FAMÍLIA AÍLIA IRMÃO SHOQUIQ IRMÃO SHOQUIQ IRMÃO SHOQUIQ IRMÃO SHOQUIQ MÊI AM MÊI AM MÊI AM MÊI AM CASACO MAĀATUF CASACO MAĀATUF CASACO MAĀATUF CASACO MAĀATUF CHAPÉU QUBDA'A CHAPÉU QUBDA'A CHAPÉU QUBDA'A CHAPÉU QUBDA'A CHAPÉU 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 DEM DEM SÕNG DEM SÕNG DEM SÕNG DEM casa mensil casa mensil casa mensil casa mensil osso alvum osso alvum osso alvum Família Ailah Família Ailah Irmão Shakiq Irmão Shakiq Mai Am Mai Am Cazaco Ma'atuf Cazaco Ma'atuf Chapéu Qubba'a Chapéu Qubba'a Avô Jidda Avô Jidda Avô Jidda Avô Jidda Sangue 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 Dem Casa Menzil Casa Menzil Osso Osso Avô Osso Avô Cerebro Dimêr Cerebro Dimêr Cerebro Dimêr Cerebro Dimêr Dimêr Cotevelo 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 Cabele Cabeça 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 Cérebro 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 Rekba Love you Shafatan Love you Shafatan Love you Shafatan Muscle 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 Nya Mesmaron Nya Mesmaron Nya Mesmaron Nya pescoço 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 nariz nariz costela dolar costela dolar costela dolar costela Dula Ombro Catif Ombro Catif Ombro Catif Ombro Catif Polgás Ibhamu Lied Polgás Ibhamu Lied Polgás Ibhamu Lied Polgás Ibhamu Lied Firdo Pé Isbacadam Firdo Pé Isbacadam Firdo Pé Isbacadam Firdo Pé Isbacadam Joelho Rokbah Chualho Rokbah Labio Shafatan Labio Shafatan Mushku Adola Adola Músculo Adola Nha Masmaron Nha Masmaron Pescoço Alunq 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 Nariz Enf Nariz Enf Costela Dula Costela Dula Ombro Catef Ombro Catef Pulgar Ibn Muliad Pulgar Ibn Muliad Vido Pé Isbacadam Vido Pé Isbacadam Língua 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 Vente Sin Vente Sin Vente Sin Vente Sin Irma Ocht Irma Ocht Irma Ocht Irma Ocht Goombes My labis Goombes My labis Goombes My labis Goombes My labis Chuteiras Al-Ahdiya Chuteiras Al-Ahdiya Chuteiras Chuteiras Al-Ahdiya On-A Coomba'a One-A Coomba'a One-A Coomba'a One-A Coomba'a Vestir FASITAN VESTIR FASITAN VESTIR FASITAN VESTIR FASITAN BOÇA HAKIBATU YAD BOÇA HAKIBATU YAD BOÇA HAKIBATU YAD BOÇA HAKIBATU YAD COLAR COLADA COLAR COLADA COLAR COLADA COLAR COLADA ANEL HALQA ANEL HALQA ANEL HALQA ANEL HALQA LINGUA LISÁN LINGUA LISÁN DENT 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 IRMÁ UCHT IRMÁ UCHT LINGUA 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 LAPP bag LIBU Vestir. 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 Bolsa. Haki-ba-to-yad. Bolsa. Haki-ba-to-yad. Colar. Colada. Colar. Colada. Un-a-l. Halqa. Un-a-l. Halqa. Kimiza. Comment. Kimiza. Come see. Kimiza. Comees. Comees. Cocoon. Al-Israouil Al-Qassoira Al-Israoui Al-Israouil 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 Al Camisola Thaubo-não Cerca Siage Cerca Siage Sala de estar Gorfato-l-ma-i-cha Sala de estar Gorfato-l-ma-i-cha Lenço Mandil Lenço Mandil Lenço Mandil Lenço Mandil Calçada Proçoif Calçada Proçoif Calçada Proçoif Calçada Proçoif Jnela Nafidhahunniwinchibak Jnela Nafidhahunniwinchibak Jnela Nafidhahunniwinchibak Jnela Nafidhahunniwinchibak Jarda Hadikatumanzil Jarda Avinha-se Mãez-se 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 Mãez Cidade Medina Cidade Medina Cidade Medina Cidade Medina Apartamento Chica Apartamento Chica Apartamento Chica apartamento chique parque minitze parque minitze parque minitze parque minitze quadrado meidão quadrado meidão quadrado meidão quadrado meidão niveraria mactabatu Dubai kutub niveraria mactabatu Dubai kutub niveraria mactabatu 1 mactabatuu по 005 niveraria mactabatuu Lenço Calçada Genela Nafiða Tune Winchibag Jarda Hadyqa Tumanzil Jarda Hadyqa Tumanzil Laraira Almidfaa Laraira Almidfaa Cidad Medina Cidade Medina Apartamento Chica Apartamento Chica Parque Minitze Parque Minitze Quadrado Quadrado Meidán Quadrado Meidán Livraria Mektabatun libei ilkutub Livraria Mektabatun libei ilkutub Supermercado Supermarket 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 Supermercado Supermarket Supermarket pavaria mechbez perna rajol perna rajol perna rajol perna rajol turunuzelo alcaahil turunuzelo alcaahil turunuzelo alcaahil turunuzelo alcaahil alcaahil pesgu huiq pesgu huiq pesgu huiq pesgu huiq pe qadam pe qadam pe qadam pe qadam sarajah caruz sarajah caruz sarajah caruz caruz sarajah caruz te ar wars Armaário Machzenah Supermercado Supermarket Supermercado Supermarket Construção Bina Construção Bina Padaria Mirbez Padaria Mirbez Perna Rojol Perna Turonuzelo Alcaxil Turonuzelo Alcaxil Pesgu Khoch Pesgu Khoch Pé Kadem Pé Ceraja Caruz Ceraja Caruz Tapel higiênico Warakut toalet Tapel higiênico Warakut toalet Armário Armário Makhzenah Armário Makhzenah Shveir Dush Shveir Dush Shveir Dush Shveir Dush Cintura Cintura Wasop Cintura Wasop Cintura Cintura Basop Wasop Banheira Háudulistihman Vanhaera Háudulistihman Vanhaera Háudulistihman Vanhaera Háudulistihman Cortina Sattara Cortina Sattara Cortina Settara Cortina Settara Vanyair Hamam Vanyair Hamam Vanyair Hamam Vanyair Hamam Darf Chuka Darf Chuka Darf Chuka Darf Chuka Quarto Gurfatunahum Quarto Gurfatunahum Quarto Gurfatunahum Quarto Gurfatunahum Chaminé Mudahhinatan Chaminé Mudahhinatan Chaminé Mudahhinatan Chaminé Mudahhinatan Porta Bed Bed Porta Bed Porta Bed Porta Bed Garage Garaihin Garagή Garays Garáshin Garayj Garagem Garóihe GaragSU Garag蛇hin Garaj辛 Tabii KatANO Graajen Garaj Garajen Garaji Girajen Garajen Cintura Wasap Banheira Haudo liste hamam Banheira Haudo liste hamam Cortina Sattara Cortina Sattara Banheira Hamam Banheira Hamam Darf Chuka Darf Chuka Quarto Gurfatunaum Quarto Gurfatunaum Chaminé Mudachinatan Chaminé Mudachinatan Porta Bebe Porta Bebe Garagem Caraj Garaj Tio Tio Uchiwalam Tio Uchiwalam Tio Uchiwalam Tio Uchiwalam Cozinha Matbach Cozinha Matbach Cozinha Matbach Cozinha Matbach Caixa de Correio Sunduco Beride Caixa de Correio Sunduco Beride Caixa de Correio Sunduco Beride Caixa de correio Sonduc baril Fichecha Al-Qad Fichecha Al-Qad Fichecha Al-Qad Fichecha Al-Qad Cego Balionad Cego Balionad Cego Balionad Cego Balionad Relógio Saixa de correio Relógio Saixa de correio Relógio Saixa de correio Relógio Saixa de correio Interruptor Intruptor 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 Soora Tepet Sajjada Tepet Sajjada Tepet Sajjada Tepet Sajjada Tepet Cepet Cepet Tar Tepet A Gand Tepeta Sajjada λλ quy Tepet Cozinha Metba Caixa de correio Sunduq Berid Caixa de correio Sunduq Berid Fechecha Al-Had Fechecha Al-Had Cego Balionad Cego Balionad Relógio Saatahat Relógio Saatahat Interruptor Qab saddow Interruptor Qab saddow Scenariu Sura Scenariu Sura Tepet Sajjada Tepet Sajjada Sofá Sofá Kunba Sofá Kunba Mesa Attawila Mesa Attawila Mesa Attawila Attawila Mesa Attawila Tia Ammatan Tia Ammatan Tia Ammatan Tia Ammatan Sofá 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 Sajjada Sofá 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 Pijamas Liba Sonowm Pijamas Liba Pijamas Pijamas Tufon Héltef Primo 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 Pulvizão Atilfaz Pulvizão Atilfaz Pulvizão Atilfaz Pulvizão Atilfaz Vaz Mazhuria Vaz Mazhuria Vaz Mazhuria Vaz 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 Primo Televisão Vazo 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 Me Me Ana Me Ana Pared Pared Vela 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 Cadeira Cursi Cadeira Cursi Cadeira Cursi Cadeira Cursi Maconha De volta L-l-khalaf De volta L-l-khalaf De volta L-l-khalaf De volta L-l-khalaf Boca Fem Boca Fem Boca Boca Fem Coração Qalb Coração Qalb Coração Qalb Coração Qalb Pauzinhos Aidan Pauzinhos Aidan Pauzinhos Aidan Pauzinhos Aidan Pauzinhos Pauzinhos Coração Pauzinhos 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 Aidan onset Aidan Pauzinhos Pauzinhos Aidan Pauzinhos Aidan Общ sheet Pauzinhos Pauzinhos Cadeira Cursi Maconha De volta De volta Boca Coração Pausinhos Pausinhos Aidan Copo Cueb Cobertor Bitânia Cobertor Bitânia País País Elébê País Elébê Calça Bintol Calça Bintol Calça Bintol Calça Bintol Vidro 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 Zugej Vidro Zugej Vidro Zugej Faca Sequeen Faca Sequeen Faca Sequeen Faca Sequeen Taro Taro Número Taro ¿ohMas? Taro Charit Fita Charit Fita Charit Fita Charit Placa Tobac Placa Tobac Placa Tobac Placa colher portão 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 sinto tigela 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 calça bintol calça bintol vidro sujeje vidro zujaj faca sequeen faca sequeen guardanãp mandil guardanãp mandil fita charii't fita charii't placa tabaq tabaq placa tabaq colher mil'aqa colher mil'aqa portão bauwaba portão bauwaba cinto hizam cinto hizam tigela a tigela a chaleira gilaia chaleira gilaia chaleira gilaia chaleira gilaia forno 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 corredor sola corredor sola corredor sola corredor sola Jolidaire Thaléja Pia Máktab-ul-Mudir Pia Máktab-ul-Mudir Pia Máktab-ul-Mudir Pia Máktab-ul-Mudir Guarda-chuva Midola Guarda-chuva Midola Guarda-chuva Midola Guarda-chuva Midola Cachecol Wachach Cachecol Wachach Cachecol Wachach Cachecol Wachach Cama As-sarir Cama As-sarir Cama As-sarir Cama As-sarir dedo saqf dedo saqf dedo saqf dedo saqf pênt mechat pênt mechat pênt mechat Pente Mechat Chaleira Gileia Chaleira Gileia Forno 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 Corredor Sol Corredor Sol Geladeira Celeja Celeja Pia Mecta Bulmudir Pia Mecta Bulmudir Guarda-chuva Midola Guarda-chuva Midola Cachecol Wachach Cachecol Wachach Cama Asserir Asserir Cama Asserir Teto Saqf Teto Saqf Pint Machat Pint Machat Gravata Rabto tuanque Gravata Rabto tuanque Gravata Rabto tuanque Gravata Rabto tuanque Pai El-AD Pai El-AD Pai El-AD Pai El-AD Tuanque Tuana Minche Tuana Minche Dominaria Neswaah Dominaria Neswaah Dominaria Neswaah Dominaria Neswaah Trafsyro Wasada Trafsyro Wasada Trafsyro Travesseiro Folha Estante Estante Peito Peito Espelho Gravata Gravata Pai Pai Tuada Minchafa Toada Minchafa Dominaria Nesbaah Dominaria Nesbaah Travesseiro Wasada Travesseiro Wasada Folha Weraka Folha Weraka Estante Rufuif Estante Rufuif Peito Peito Sodor Peito Sodor Gabinete Rizeina Gabinete Rizeina Espelho Merah Espelho Merah Estrada Poric Estrada Poric Estrada Poric Estrada Poric Escala Klopp Red Espelho Espelho Ordeja Espelho Emel Explore Espelho 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 Arduía Joel Iria Machalwo Mujau Herat Joel Iria Machalwo Mujau Herat Joel Leria Machalwo Mujau Herat Joel Iria Machalwo Mujau Herat Texta Jáine Texta Escova dental Escova dental Queixo Fígado Pasta de dentes 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 Sabun Escova dental Farishato l'asnan Escova dental Farishato l'asnan Queixo Dicne Queixo Dicne Fígado Cabe de Cabe de Fígado Cabe de Cabe de Fruta Fruta Fáquia Estômago Moada Estômago Moada Estômago Moada Estômago Moada Curão Cubo 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 Meçã Tufája Meçã Tufája Meçã Tufája Meçã Tufája Juquita Es citrói Juquita Es citrói Juquita Es citrói Juquita Es citrói Juquita Gavita Edderoje Nevita Edderoje Nevita Edderoje Nevita Edderoje Corj Corp Eljism Corp Eljism Corp Eljism Corp 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 Pumao Cobertura Saqf Fruta Fáquia Fruta Fáquia Estômago Moada Estômago Moada Curão Cubo Curão Cubo Messina Tufeja Joquita Escitroi Gavita Al-Daroj Gavita Al-Daroj Corp Al-Gism Corp Al-Gism Coxa Fakum Coxa Fakum Pumão Ri'ah Pumão Ri'ah Cobertura Saqf Saqf Cobertura Saqf Braço Zira'a Braço Zira'a Braço Zira'a Braço Zira'a Limão La-Yumow-Win Dimao La-Yumow-Win Dimao La-Yumow-Win Dimao La-Yumow-Win Morangu Al-Farawilla Morangu Al-Farawilla Morangu Al-Farawilla Morangu Al-Farawilla Mlasia Ul-Bultir Mlasia Ul-Bultir Mlasia Ul-Bultir Mlasia o albútiach repoliu el coranib repoliu el coranib repoliu el coranib repoliu el coranib senora jazra senora jazra senora jazra senora jazra sbola bisuila sbola bisuila sbola bisuila sbola bisuila irvilha bazilan irvilha bazilan ervilha bazilan ervilha bazilan batata albatotas batata albatotas batata albatotas batata albatata comida comida to'aam comida to'aam comida to'aam comida to'aam braço 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 zira'aam 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 limau la'yumow'n limau'n la'yumow'n morangu'n morangu'n alfarao'l morangu'n alfarao'l milansi'a milansi'a wal-bulti'aq milansi'a wal-bulti'aq wal-bulti'aq jazro'a sanora'a jazro'a s'wola'a biscila'a s'wola'a biscila'a irvilha'a bazila'a irvilha'a bazila'a batata'a albatata'a batata'a albatata'a comida'a to'aam comida'a to'aam baum khubz baum khubz baum khubz bolo kika bolo kika bolo kika bolo kika bolo kika haaluyat doces haloyat keijo jub'n keijo jub'n keijo jub'n kaijo jub'n Frango Dajaj Frango Dajaj Ovo Bid Ovo Bid Ovo Bid Ovo Bid Leite Halib Leite Halib Leite Halib Leite Halib Torta Fatoyra Torta Fatoyra Torta Fatoyra Torta Fatoyra Sandwich 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 Beath Sharee Hattuj la Ham Beath Sharee Hattuj lah Halib Beef Sharee Hatuj 1 harm Bif Pão Bolo Kika Bolo Kika Doces Haluyat Doces Haluyat Queijo Jubne Queijo Jubne Frango Dajaj Frango Dajaj Ovo Bida Ovo Bida Leite Halib Leite Halib Torta Fatora Torta Fatora Sanduíche 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 Bif Shariha To Lahm Bif Shariha To Lahm Agua Má Agua Má Água Má Água Má Fábrica Masna Fábrica Masna Fábrica Masna Fábrica Masna Corpo Corpo Bombeiro Má Há Telet Fé Corpo De Bombeiro Má Há Telet Fé Corpo De Bombeiro Má Telet Fed Corpo De Bombeiro Má Telet Fé Mercado Sú Má Mercado Sوق Mercado Sوق Mercado Sوق Gish Tabashir Gish Tabashir Gish Tabashir Gish Tabashir Museu Metchaf Museu Metchaf Museu Metchaf Museu Metchaf Policial Dabit Shurta Policial Dabit Shurta Policial Dabit Shurta Agência dos Correios Mektabul Barid Agência dos Correios Mektabul Barid Agência dos Correios Mektabul Barid Agência dos Correios Mecte-Bulbarid Restaurante Metam Restaurante Metam Restaurante Metam Restaurante Metam A rua Chara A rua Chara A rua Chara A rua Chara Água Mã Água Mã Fábrica Másná Fábrica Másná Corpo de Bombeiros Máhatta-Tulitfá Corpo de Bombeiros Máhatta-Tulitfá Mercado Súq Mercado Súq Jish Jish Tabashir Jish Tabashir Museu Mathef Museu Mathef Policial Policial Dabit Chorta Policial Dabit Chorta Agência dos Correios Mecte-Bulbarid Agência dos Correios Mecte-Bulbarid Restorante Mata'am Restorante Mata'am Rua Chara'a Rua Chara'a Mata'am Métro'l-Infáq Mata'am Métro'l-Infáq Mata'am Métro'l-Infáq Métro'l-Infáq Teatru Másra'h Teatru Másra'h Teatru Másra'h Teatru Másra'h Smafru Işáratul-Murur Smafru Másra'h 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 colina ilha lago montagna montagna jebel montanha jebel bumar 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 lagoa 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 Iشارة المرور Grama Nujil Grama Nujil Kulina Tel Kulina Tel Ilha Jazeera Ilha Jazeera Lago Bihayra Lago Bihayra Montanha Jabel Montanha Jabel Pumar Bustan Pumar Bustan Lagoa Barakatumah Lagoa Barakatumah Arki-Rish Kousul Matar Arki-Rish Kousul Matar Arki-Rish Kousul Matar Arki-Rish Kousul Matar Mar Bahru Mar Bahru Mar Bahru Mar Bahru Seu Samah Seu Samah Seu Samah Seu Samah Mahatah Estasão Mahatah Estasão Mahatah Estasão Mahatah Corrente Guvenes Major Courrente Major Courrente Courrente Major Tunnel Nafock Dune'l Nafock Tunnel Nafock Tunnel Nafak Val Alwaadi Val Alwaadi Val Alwaadi Alwaadi On the Mوجa On the Mوجa On the Mوجa On the Mوجa Escola Madrasa Escola Madrasa Escola Madrasa Escola Madrasa Auditório 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 Arquiri Auditório 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 Estação Corrente Túnel Túnel Val Al-Wadi Onda Mouja Escola Escola Auditório Auditório Transporte Al-Muasalat Transporte Al-Muasalat 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 Avião Matar Avião Matar Avião Matar Avião Matar Balão 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 Neviu Safinathan Neviu Safinathan Neviu Safinathan Neviu Safinathan Safinata Veya Kalij Veya Kalij Veya Kalij Veya Kalij Pont Jisr Pont Jisr Pont Jisr Pont Jisr Nuvem Raim Nuvem Raim Nuvem Raim Nuvem Raim Floresta Rabatan Floresta Rabatan Floresta Rabatan Floresta Rabatan Porto Narfa Porto Narfa Porto Narfa Porto Narfa Barco Corib Barco Corib Barco Corib Barco Corib Transporte El Muassalat Almuassalat Transporte Almuassalat Avião Matar Avião Matar Balão Baloon Balão Baloon Neviu Safinatan Neviu Safinatan Bia Kalij Bia Kalij Pont Jisr Pont Jisr Nuvem Nuvem Raim Nuvem Raim Floresta Rabatan Floresta Rabatan Porto Narfa Porto Narfa Barco Barco Corib Barco Corib Onibus Hafila Onibus Hafila Onibus Onibus Hafila Carro Seiero Carro Seiero Carro Seiero Carro Seiero Helicopter 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 Helicóptero Motorcicleta 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 Nave espacial 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 Submarino 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Cursion mutaharrik. Cadeira de rodas. Cursion mutaharrik. Ônibus. Háfila. Ônibus. Háfila. Carro. Sayara. Carro. Sayara. Helicóptero. 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 Motocicleta. Darroja naria. Motocicleta. Darroja naria. Nave espacial. Safina tunfalóia. Nave espacial. Safina tunfalóia. Suco. Ossier. Suco. Ossier. Submarino. 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 Raboança. Trem. Quipar. Trem. Quipar. Caminhão. Chahinatunakl. Caminhão. Chahinatunakl. Cadeira de rodas. Cursion mutaharrik. Cadeira de rodas. Cursion mutaharrik. Cursion mutaharrik. Aeroport. Matar. Aeroport. Matar. Aeroport. Matar. Aeroport. Matar. De praia. Shelton ou bachr. De praia. Shelton ou bachr. Caverna. Cahef. Caverna. Cahef. Caverna. Cahef. Caverna. Cahef. Penhashku. Jurf. Penhashku. Jurf. Penhashku. Jurf. Entrada. Madhal. Entrada. Madhal. Entrada. Madhal. Entrada. Madhal. Biblioteca 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 Aip Curfus Aip Curfus Aip Curfus Aip Curfus Milu 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 Tupino Chiyar Tepino Ghiar Tepino Ghiar Tepino Ghiar Aeroporto Matar Aeroporto Matar De praia Chalte ou Bahre De praia Chalte ou Bahre Caverna Cahf Caverna Cahf Pinhasco Jurf Pinhasco Jurf Entrada Madhal Entrada Madhal Jinasio Jurf 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 Biblioteca Mekteba Biblioteca Mekteba Aip Aip Curfis Aip Curfis Milu Hububu Dura Milu Hububu Dura Tepino 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 Chiyar Tepino Gambu Alfa-s 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 abóbora abóbora tomate 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 Tomaça. 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 Ouvê. Aineb. Ouvê. Aineb. Ouvê. Aineb. Ouvê. Aineb. Melao. Shumem. Melao. Shumem. Melao. Shumem. Melao. Shumem. Laranja. Al-Borto-qa-li. Laranja. Al-Borto-qa-li. Laranja. Al-Borto-qa-li. Al-Borto-qa-li. Pera. para habacusci nans habacusci nans habacusci nans habacusci Ananás Cerveja Bira Cerveja Bira Cerveja Bira Cerveja Bira Campo Haql Campo Haql Alfaas 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 Ababra Yaqattayayn Ababra Yaqattayayn Tomate 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 Ova Aynab Ova Aynab Malau Shumam Malau Shumam Laranja Laranja Al-Burtuqali Laranja Al-Burtuqali Pera Kamathra Pera Kamathra Abakashi Ananás Abakashi Ananás Ananás Cerveja Bira Cerveja Bira Mantaiga Zabada Mantaiga Zabada Mantaiga Zabada Mantaiga Zabada Zabada Cefi 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 Cola El Cola Cola. Biscoito. Vascaüite. Biscoito. Vascaüite. Biscoito. Mascaüite. Biscoito. Vascaüite. Hamburger Sorvete Salada 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 Manteiga Zabada Manteiga Zabada Café Coa Coa Cola Biscoito 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 Hamburger 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 Sorvete Búdor Salada Salada Refrigerante Refrigerante Sopa Sopa Espaguete Macaron Espaguete Macaron Chá 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 Cháy Vínio Nabíz Vínio Nabíz Vínio Nabíz Vínio Nabíz Banco 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 Igreja. Caniça. Farmacia. Soedalia. Farmacia. Soedalia. Farmacia. Soedalia. Farmacia. Soedalia. Loja de departamento. Qismo Tahrzin. 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 Escritório. Mektab. Maqar. Marrocaz. Escritório. Mektab. Maqar. Marrocaz. Escritório. Mektab. Maqar. Marrocaz. Escritório. Mektab. Maqar. Marrocaz. Estacionamento. Saç... Saç... Estacionamento. Sá... A... A.. Estacionamento. Saç... A... 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 Onibs Escolar Piscina Piscina Chá Vinho Banco Banco Soyidalia Farmacia Soyidalia Loja de departamento Loja de departamento Escritório Escritório Estacionamento Estacionamento Onibs Escolar Baso Baso El Madroça Onibs Escolar Baso El Madroça Piscina Hamam Hamam Piscina Hamam Balanço 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 T subscribed Balanço Balanço Tха Marjah Balanço Sala de aula Quadro negro Blackboard Livro Livro Mapa Mapa Casa de fazenda Baitun Rifi 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 Aluna Talib Alam Aluna Talib Alam Aluna Talib Alam Aluna Talib Alam Profesor Madras Profesor Madras Profesor Madras professor madros livro didático el kitabu'l-medrosi livro didático el kitabu'l-medrosi livro didático el kitabu'l-medrosi livro didático el kitabu'l-medrosi Balanço Sala de aula Quaato de raça Quadro negro Blackboard Livro Livro Kutteb Livro Kutteb Mapa Haritoten Mapa Haritoten Casa de fazenda Baitun Rifi Casa de fazenda Baitun Rifi Aluna Talib Alam Aluna Talib Alam Professor Madras Professor Madras Livro Didaticum Alkitab Alkitab Madrasi Livro Didaticum Alkitab Madrasi Jiste sera Alqalamu Littaluin Jiste sera Alqalamu Littaluin Apagador Mistara Apagador Mistara Apagador Mistara Apagador Mistara Caderno Defter Caderno Defter Caderno Defter Caderno Defter Ventura Rasm Ventura Rasm Ventura Rasm Ventura Rasm Pupil Waraqa Pupil Waraqa Pupil Waraqa Kaneta Waraqa Caneta Kalemunjaf Caneta Kalemunjaf Kaneta Kaneta Kalemunjaf Kalemunjaf Lápis Qالم Lapis Qlem Lápis Colen Lápis Colen Arregua Mestaro Arregua Mestaro Arregua Mestaro Arregua Mestaro Tesouras Mqs Tesouras Mqs Tesouras Mqs Tesouras Mqs Urso Yatahammal Urso Yatahammal Urso Yatahammal Urso Yatahammal Camelo Jamel Camelo Jamel Camelo Jamel Camelo Jamel Apagador Mestaro Apagador Mestaro Caderno 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 Defter Pintura Rosem Pintura Rosem Papel Caneta Caneta Calamunjaf Caneta Calamunjaf Lápis Lápis Calam un Colan Briga Caberni Mesdara Ga'a Poté Mesdara Zoras Mqs Una Tuzora Mqs Mqys URSO YETAHAMMAL URSO YETAHAMMAL CAMELO JAMAL CAMELO JAMAL VIADO ELGHAZEL VIADO ELGHAZEL VIADO ELGHAZEL VIAVO ELGHAZEL YUFANTS VILL YUFANTS VILL YUFANTS VILL YUFANTS VILL RIPOZA SAALAB RIPOZA SAALAB RIPOZA THAALAB RIPOZA THAALAB RIO NEHR RIO NEHR RIO NEHR RIO NEHR JIR cuc ZEROZ JIR ZEROZA Girafa Zerotha Hipopótamo Forsneher Hipopótamo Forsneher Hipopótamo Forsneher Hipopótamo Forsneher Canguru Cunhor Canguru Cunhor Canguru Canguru Cunhor Hipopótamo Saed Hipopótamo Saed Hipopótamo Saed Hipopótamo Saed Pion Esed Pion Esed Pion Esed Pion Esed Lagarto Sahlayit Lagarto Sahlayit Lagarto Sahlayit Lagarto Sahlayit Mati Viaz El Ghazal Viaz El Ghazal Ilfant Ville Ilfant Ville Reposant Saalab Reposant Saalab Rio Neher Rio Neher Girafa Zerotha Girafa Zerotha Hipopótamo Fursneher Hipopótamo Fursneher Canguru Kunugur Canguru Kunugur Diopardo Fahed Diopardo Fahed Leão Leão Asad Leão Asad Lagarto Sahleit Lagarto Sahleit Cantina Cantina Cafeterion Cantina Cafeterion Cantina Cafeterion Agricola Macaco Deslizar 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 Rhinoceronte Serpente 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 Tigre Nimr Fazenda Fazenda Tartaruga Solahsã Tartaruga Lobo Azib Lobo Azib Lobo Azib Lobo Cantina Cafetírian Cantina Cafetírian Macaco Quirad Quirad Macaco Quirad Deslizar Alenziláque Deslizar Alenziláque Ping Ping Albatrui Albatrui Quirad Ping Albatrui Quirad Rhinoceronte Quiró Quiré Rhinoceronte Quirad Sever Quirad � Many crises Quirad Quirad Serpente Fazenda Mazra'a Fazenda Mazra'a Tartaruga Solahfah Tartaruga Solahfah Lobo Azeb Lobo Azeb Touro Faur Touro 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 Gato Cote Cote Gato Cote Gato Cote Vaca Baqara Vaca Baqara Vaca Baqara Baqara Kaun Elkelb Kaun Elkelb Kaun Elkelb Kaun Ajun Huma'a Humar Ajunu Ajunu Huma'a Ajunu Huma'a Huma'a Batu 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 Bató. Pato. Bató. Agricultor. Musera. Agricultor. Musera. Agricultor. Musera. Agricultor. Musera. Rã. Bofda. Rã. Bofda. Rã. Bofda. Rã. Bofda. Bode. Mais. Bode. Mais. Bode. Mais. Bode. Mais. Galinha. Dajajatan. Galinha. Dajajatan. Galinha. Dajajatan. Galinha. Dajajatan. Touro. Faur. Touro. Faur. Gato. Cote. Gato. Cote. Vaca. Bacara. Vaca. Bacara. Cão. Alcalde. Cão. Alcalde. Ajno. Humar. Ajno. Humar. Patos. Bató. Patos. Bató. Agricultor. Musera. Agricultor. Musera. Rã. Bofda. Rã. Bofda. Bofda. Bode. Maiz. Bode. Maiz. Galinha. Dajajatan. Galinha. Dajajatan. Cavalo. Hissan. Cavalo. Hissan. Cavalo. Hissan. Cavalo. Hissan. Latino. Quittahu sagiruh. Latino. Quittahu sagiruh. Latino. Quittahu sagiruh. Latino. Quittahu sagiruh. Rato. o 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 comita ae muznibe comita ae muznibe comita ae muznibe terra aard terra aard terra Terra Jupiter Koukabulmushtari Jupiter Koukabulmushtari Jupiter Koukabulmushtari Jupiter Koukabulmushtari Mart Marte 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 Bekúliu Wazz-B-Aq Bekúliu Wazz-B-Aq Bekúliu Bicurio Lua Al-Qimr Lua Al-Qimr Lua Al-Qimr Lua Al-Qimr Muntunu Nibitun Muntunu Nibitun Muntunu Muntunu Nibitun Plutão Bilo e Tu Plutão Bilo e Tu Plutão Bilo e Tu Plutão Bilo e Tu A fruguete Sauruq Fuget Sauruq Fuget Sauruq Fuget Sauruq Estornauta Raid Fadau Estornauta Raid Fadau Kumeta Al-Muznib Kumeta Al-Muznib Tera Tera Ard Tera Ard Jupiter Kaukabu Al-Muzhtari Jupiter Kaukabu Al-Muzhtari Martz Kaukabu Al-Muzhtari Martz Kaukabu Al-Muzhtari Mercurio Al-Ziqbaq Mercurio Al-Ziqbaq Lua Al-Qimr Lua Al-Qimr Muntunum Nibtun Muntunum Nibtun Plutão Biluitu Plutão Biluitu Afroguete Sauruq Afroguete Sauruq Sitorno Zahal Sitorno Sitorno Zahal Sitorno Sitorno Zahal Estrela Njima Estrela Njima Estrela Estrela Do Urano 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 Vênus Cauquebuzzehra Vênus Cauquebuzzehra Vênus Cauquebuzzehra Vênus Koukabu Zahra Klima Taqs Klima Taqs Klima Taqs Klima Taqs Nublado Raim Nublado Raim Nublado Raim Frio Albarð Frio Albarð Frio Albarð Frio Albarð Lugal Bárd Lugal Bárd Lugal Bárd Lugal Berd Nubuloso Dobébi Nubuloso Dobébi Nubuloso Dobébi Nubuloso Dobébi Seturno Zahal Seturno Zahal Estrela Najma Estrela Najma Do Shams Do Shams Urano Uranus Uranus Vênus Cauqueb Zahra Vênus Cauqueb Zahra Clima Taks Clima Taks Nubulado 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 Ghaim Frio Elberd Frio Elberd Legal Berd Legal Berd Nubuloso Dobébi Nubuloso Dobébi Quente Elhar Quente Elhar Quente Elhar Quente Elhar Relâmpago Dark Relâmpago Dark Relâmpago Dark Relâmpago Dark Shvoso Náltir Shvoso Náltir Shvoso Náltir Shvoso Náltir Nuvav Núvav 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 Açif Ensolearado Mushmis Ensolearado Mushmis Ensolearado Mushmis Ensolearado Mushmis Quiluroso Déf Quiluroso Déf Quiluroso Déf Caloroso Déf Ventoso Açuf Ventoso Açuf Ventoso Açuf Ventoso Açuf Mês Chahr Mês Chahr Mês Chahr Mês Chahr Janeiro Kê-no-ni-thé-ni Janeiro Kê-no-ni-thé-ni Janeiro Kê-no-ni-thé-ni Janeiro Kê-no-ni-thé-ni Quente. Alhar. Quente. Alhar. Relâmpago. Dark. Relâmpago. Dark. Chevoso. Máter. Chevoso. Máter. Novado. Mithlej. Novado. Mithlej. Tormentoso. Aacif. Tormentoso. Aacif. Ensolarado. Mushmis. Ensolarado. Mushmis. Queluroso. Déf. Queluroso. Déf. Ventoso. Aacif. Ventoso. Aacif. Mês. Cheher. Mês. Cheher. Jenaíro. Jenaíro. Cânon الثâni. Jenaíro. Cânon الثâni. Fevraíro. Cheher. Jceğr. Fevraíro. Fevraíro. Fêch. Fevraíro. Juhro. Fêch. Fevraíro. Março. Méris. Março Maris Março Maris Maris Abril 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 Maio Júnior Júlio Agosto 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 Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro Fevereiro Março 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 Abriu 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 Maio Qadd Maio Qadd Junio 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 Julho 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 Agosto 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 Setembro September Setembro September September Outubro Outubro Lesices Outubro 時 dezembro dia 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 semana dia 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 Espanha 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 Domingo El-E-Had Domingo El-E-Had Domingo El-E-Had Domingo El-E-Had Tersa Elthrata Terça Elthrata Elthrata Terça Elthrata Terça Elthrata Quarta feira El-4 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 Quarta feira El-4 Quinta feira El-5 Quinta feira El-5 Quinta feira El-5 Quinta feira El-5 El-5 Sexta feira Yaumul Jum'a Sexta feira Yaumul Jum'a Sexta feira Sexta feira Yaumul Jum'a Sexta feira Yaumul Jum'a Sábado Yaumul Jum'a Sexta feira Primavera 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 Yaumul Jum'a Sexta feira Sexta feira Sexta feira Sexta feira Domingo El-1 Domingo El-1 Pedra Terça Certi 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 Terça Certi 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 Quarta feira El-4 Bexar Quarta feira El-4 Bexar Quinta feira El-5 Quinta feira Sexta-feira Sexta-feira Sábado Primavera Primavera Verão Açoif Verão Açoif Outono Outono Inverno 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 Outono Inverno 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 Raqqaçal Balei Balei Raqqaçal Balei Vezibol Elbo yasbool Vezibol Elbo yasbool Vezibol Elbo yasbool Elbo yasbool Vezibol Elbo yasbool Vashketbol Kura tuusalla Vashketbol Kura tuusalla Vashketbol Kura tuusalla Vashketbol Kura tuusalla Kura tuusalla Pshkariya Saeedu ssamek Pshkariya Saeedu ssamek Pshkariya Saeedu ssamek Pshkariya Saí do sâmac Golf Joules Golf Joules Golf Joules Golf Joules Verão Açai 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 Outono Horif Outono Horif Inverno Chita Inverno Chita Ganso Bija Ganso Bija Futebol Kura tu l-qadam Futebol Kura tu l-qadam Balee Raqas al baalee Balee Raqas al baalee Vezibol Vezibol Albu yasbool Vezibol Vezibol Albu yasbool Bashketbol Kura tu salleh Bashketbol Kura tu salleh Pescaria Pescaria Sai dos sámec Pescaria Sai dos sámec Golf Joules Golf Golf Joules Tênis de mesa 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 Netação seba ja net so seba ja net so seba ja net so seba ja Tênis Tênis Jô lai bol El cura tutta ire 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 Quadra Mena Quadra Mena Quadra Mena Quadra Mena Vaneca Dumia Vaneca Dumia Vaneca Dumia Vaneca Luva Cofaz Luva Cofaz Luva Cofaz Luva Cofaz Lar corda Hábalul Qafz Lar corda Hábalul Qafz Lar corda Lar corda Hábalul Qafz Lar corda Hábalul Qafz Pípa Pípa Páíratun warakíya Pípa Páíratun warakíya Pípa Páíratun warakíya Pípa Hábalul Qafz Robô Insanun ali Robô Insanun ali Robô Insanun ali Insanun ali Tênis de mesa Tunsa 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 Tawila Tênis de mesa Tunsa Tunsa Tawila Netação Sibaha Netação Sibaha Tênis 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 Joulai Ball El cura tutta ira Joulai Ball El cura tutta ira Quadra Mana Quadra Mana Vaneca Dumia Vaneca Dumya Luva Kufaz Luva Kufaz Lar-Corda Habel-Al-Qafz Lar-Corda Habel-Al-Qafz Pipa Taira-Ton-Wara-Qia Pipa Taira-Ton-Wara-Qia Hubu Insanun-Ali Hubu Insanun-Ali Ebala Nihil Ebala Nihil Ebala Ebala Nihil Ebala Nihil Concha Assadaf Concha Assadaf Concha Assadaf Concha Assadaf Kufinu Duhulthiyain Kufinu Duhulthiyain Kufinu Duhulthiyain Koro Koro Jauqa Koro Jauqa Koro Jauqa Koro Kondutor Pintura Kondutur Nausil Kondutur Yauqa Kondutur Kondutur ziolão gritar ziolão gritar ziolão gritar ziolão gritar órgão aldo órgão aldo órgão aldo órgão triângulo trombeta trombeta ébala ébala concha cofinho couro condutor bateria tubule violão guitar órgão triângulo triângulo trombeta buc trombeta buc violino kimen violino kimen violino kimen fi xeilifu xilifu vi xilifu Silifón Ator 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 Atriz Atriz Muma Thala Atriz Muma Thala Atriz Muma Thala Atriz Muma Thala Arquiteto Mohandisin Mi'amnari Arquiteto Mohandisin Mi'amnari Arquiteto Mohandisin Mi'amnari Arquiteto Mohandisin Mi'amnari Artista Fannan Artista Fannan Artista Fannan Artista Fannan Adairu Khubaz Khubaz Tavairu Khubaz Tavairu Khubaz Tavairu Khubaz Tavairu Burbairu Khilaq Hilaq Burbairu Hilaq Burbairu Burbairu Khilaq Burbairu Hilaq CRIPINTAIRO ANNAJJÀR WANECZMÉV ARRAJWOLU THELGY WANECZMÉV ARRAJWOLU THELGY WANECZMÉV ARRAJWOLU THELGY WANECZMÉV ARRAJWOLU THELGY VIOLINO VIOLINO KIMÈN VIOLINO KIMÈN XILEPHONE XILIFONE 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 ATTOR ALMUMITTHIL ATTOR ALMUMITTHIL ALMUMITTHIL VOLINU Atriz. Mumaçala. Atriz. Mumaçala. Arquiteto. Muhandicin miamnari. Arquiteto. Muhandicin miamnari. Artista. Fannan. Artista. Fannan. Avairo. Khubaz. Avairo. Khubaz. Vurbairo. Hilaq. Vurbairo. Hilaq. Kripintairo. Annajjar. Kripintairo. Annajjar. Wanecdnev. Arrajuluthalji. Wanecdnev. Arrajuluthalji. Gigant. Imlaq. Imlaq. Gigant. Imlaq. Gigant. Imlaq. Compositor. Mulahin. Compositor. Mulahin. Cozinhar. Cozinhar. Pab'u. Pab'u. Cozinhar. Pab'u. Pab'u. Dêntista 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 Médicum Tôbib Médicum Tôbib Primeiro Aôl Primeiro Aôl Primeiro Aôl Primeiro Aôl Secondo Thânien Secondo Thânien Segundo Thânien Segundo Thânien Terceiro Aôl Terceiro Aôl Terceiro Aôl Terceiro Aôl Quinto Hômis Quinto Hômis Quinto Hômis Quinto Hômis Gigante Imlaque Gigante Imlaque Imlaque Compositor Compositor Mula Compositor Mula Hên Cozinhar Tôb Cozinhar Tôb Dancerino Dancerino Raqissa Dancerino Raqissa Dentista Dictiurá Lásin Nán Dentista Dictiurá Lásin Nán Médicum Tôbíb Médicum Tôbíb Primaíru Aôl Primaíru Aôl Segundo Thânian Segundo Thânian Terceiro Thânian 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 Quinto Hômis Quinto Hômis Todo Camel Todo Camel Todo Camel Todo Camel Motorista Sãiq Motorista Sãiq Motorista Sãiq Motorista Sãiq Engenheiro Muhandis Engenheiro Muhandis Engenheiro Muhandis Muhandis Explorador Mestuk Chef Explorador Mestuk Chef Explorador Mestuk Chef Explorador Mestuk Chef Bombeiro Rijal Littfe Bombeiro Rijal Littfe Bombeiro Rijal Littfe Bombeiro Rijal Littfe Pescador Soiado Sãiq Pescador Soiado Sãiq Pescador Soiado Sãiq Pescador Soiado Sãiq Mufsiaria Biqal Mufsiaria Biqal Mufsiaria Biqal Mufsiaria Biqal Juiz Al-Qadi Juiz Al-Qadi Juiz Al-Qadi Juiz Al-Qadi Advogado Al-Muhamia Advogado Al-Muhamia Advogado Al-Muhamia Al-Muhamia Mágico Sãhir Mágico Sãhir Sá-hêr Mágico Sá-hêr Mágico Sá-hêr Todo Cámil Todo Cámil Motorista Sá-iq Motorista Sá-iq Engenheiro Mohandis Engenheiro Mohandis Explorador Mestuk-chef Explorador Mestuk-chef Bombeiro Rijál o lítfé Bombeiro Rijál o lítfé Pescador Pescador Soyado Sá-mec Pescador Soyado Sá-mec Morciaria Biqál Morciaria Biqál Juiz Al-Qádi Juiz Al-Qádi Al-Qádi Advogado Al-Muhamia Advogado Al-Muhamia Mágico Sá-hêr Mágico Sá-hêr Mágico Modelo Namúdaj Modelo Namúdaj Modelo Namúdaj Modelo Namúdaj Músico Músiquí 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 Azef Músquí Músiquí Enfermaira. Mumerrida. Enfermaira. Mumerrida. Enfermaira. Mumerrida. Enfermaira. Mumerrida. Fotógrafo. Monsauwar un fotógrafi. Fotógrafo. Monsauwar un fotógrafi. Fotógrafo. Monsauwar un fotógrafi. Fotógrafo. Monsauwar un fotógrafi. Piništa. Ásiful biánu. Piništa. Ásiful biánu. Piništa. Ásiful biánu. Piništa. Ásiful biánu. Piloto. Tayyar. Piloto. Tayyar. Piloto. Tayyar. Carteiro. Sağ al-barid. Carteiro. Sá'i al-barid. Carteiro. Sağ al-barid. Carteiro. Sağ al-barid. Soldad. Jundi. Soldad. Jundi. Soldad. Jundi. Soldado Jundi Estudioso Álam Estudioso Álam Estudioso Álam Estudioso Álam Cientista Amun Cientista Amun Cientista Amun Cientista Amun Modelo Namúdaj Modelo Namúdaj Músico 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 Enfermeira Enfermeira Mumerrida Enfermeira Mumerrida Fotógrafo Mússowerun Fotógrafi Fotógrafo Mússowerun Fotógrafi Pinista Pinista Ásifo Pílota Pílota Pinista Ásifo Pílota 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 Sá'il-Barid Soldado Jundi Soldado Jundi Estudioso Álam Estudioso Álam Cientista Amun Cientista Amun Secretário Secretir Secretário 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 Cantor Mutrib Cantor Mutrib Cantor Mutrib Cantor Mutrib Alfaiate Hayab Alfaiate Hayab Alfaiate Hayab Alfaiate Hayab Violinista Villainista Violinista Azif Unified Violinista Azif Unified Violinista Azif Unified Unified Gerson Nëdel Gerson Nëdel Gerson Nëdel Gerson Nëdel Gërsumete Jarsumência Gërrrsunete Jarsum uncertainty Gërrsunete Jarsumlaud Garçonete Jarsuna Travanhador Ámil Travanhador Ámil Travanhador Ámil Travanhador Ámil Preto Asuad Preto Asuad Preto Asuad Preto Asuad Azul Azraq Azul Azraq Azul Azraq Azul Azraq Castanho Banã Castanho Banã Castanho Banã Castanho Banã Secretário 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 Cantor Mutrib Cantor Mutrib Al Al Faiyat Al Faiyat Al Faiyat 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 Violinista Azifun Kiman Violinista Azifun Kiman Gerson Gerson Nadel Gerson Nadel Garçonete Jarsonne Garçonete Jarsonne Trabalh Trabalhador Amel Trabalhador Amel Preto Asuad Preto Asuad Azul Azraq Azul Azraq Castanho Banã Castanho Banã Oro Zahab Oro Zahab Oro Zahab Oro Zahab Al Al Lown Arramad Cinzento Al Lown Arramad Cinzento Al Lown Arramad Verde Aqbar Verde Aqbar Verde Aqbar Verde Aqbar Hose Zuhri Raza Zuhri Roza Zuhri Rosa Zuhri Roche Erjuani Roche Erjuani Roche Erjuani Rocha Arjuani Vermalho Ahmar Vermalho Ahmar Vermalho Ahmar Vermalho Ahmar Branco Abiod Branco Abiod Branco Abiod Branco Abiod Ahmar Al-Azfar Ahmar Al-Azfar Ahmar Al-Azfar Ahmar Al-Azfar Sircum Daira Sircum Daira Sircum Daira Sircum Daira Kuwu Muka'ab Kuwu Muka'ab Kuwu Muka'ab Kuwu Muka'ab Oro Oro Zahab Oro Zahab Sinzento Sinzento Al-Lawno Arramad Sinzento Al-Lawno Arramad Verde 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 Achbarr rosa zohri rosa zohri rocha arjuwani rocha arjuwani vermalho aahmar vermalho aahmar branco abyad branco abyad amarelo al-asfer amarelo al-asfer circo daira circo daira covo covo mucca'a', b covo mucca'a', b diamant Pyramid Perumid Esfera 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 Espiral Halsawini Espiral Hálzá um yields Espiral Hálzá um yields Espiral Hálzá um nie Ponto Núcto Ponto Núcto Ponto Núcto Ponto Núcto Zawiya Centro Centrum Altura 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 Profundidade Amor Profundidade Amor Profundidade Amor Profundidade Amor Largura Ard Largura Ard Largura Ard Largura Ard Diamant Elmas Diamant Elmas Pirámide 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 Herum Esfera Jismun Curwa Esfera Jismun Curwa Espiral Espiral Jismun Jismun Espiral Jismun 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 Ponto Nocte Nocte Ponto Nocte Angulo Zawiyatan Angulo Zawiyatan Centrum Merkez Centrum Merkez Altura 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 Profundidade Amoq Profundidade Amoq Largura Ard Largura Ard Centímetro 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 Metvo 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 Metr 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 Kilometro 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 Bolgava Bolsa Bolgava Bú-se. Pulegada. Bú-se. Pulegada. Bú-se. Pés. Aqdem. Pés. Aqdem. Pés. Aqdem. Romancista. Arruaí. Romancista. Arruaí. Romancista. Arruaí. Romancista. Arruaí. Milha. Mail. Milha. Mail. Milha. Mail. Mail. Milha. Mail Kilograma Kilogram Kilograma 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 Onça Uqiyya Onça Uqiyya Onça UQIA ONÇA UQIA LIBRA JINÈH LIBRA JINÈH LIBRA JINÈH JINÈH SENTIMETRU SENTIMETR SENTIMETRU SENTIMETR METVO METR METVO METR KILOMETR 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 PULGADA BUSI PULGADA KILOMETRU 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 ONÇA uQIA WQIA UQIA LIBRA LGINÈH LIBRA DANA Dois Isnan Dois Isnan Dois Isnan Dois Isnan Três Saléça Três Saléça Três Saléça Três Saléça Quatro Arba'a Quatro Arba'a Quatro Arba'a Quatro Arba'a Cinco Chumsa Cinco Chumsa Cinco Chumsa Cinco Chumsa Seis Sitter Seis Sitter Seis Sitter Seis Sitter Oito 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 Semênia Oito Semênia Oito Semênia Nove Nove Tissa Nove Tissa Nove Tissa Tissa This Deis Aishara This This Aishara This Aishara D-s metade me nisso metade me nisso metade me nisso metade me nisso um 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 dois um dois um um três 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 quatro 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 cinco 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 seis cita seis cita oito femenia oito femenia nove tisa nove tisa dez achara dez achara metade me nisso metade me nisso trimestre rubo trimestre rubo trimestre rubo trimestre rubo sei me sei me sei me sei mil me mil helfe mil 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 elf tajmiu 10 mil Tempo Zaman Tempo Zaman Tempo Zaman Tempo Zaman Prata Fidda Prata Fidda Prata Fidda Prata Fidda Ver Raqab Ver Raqab Ver Raqab Ver Raqab Minuto El-Lahva Minuto El-Lahva Minuto El-Lahva Minuto El-Lahva Or Ora Sa'atan Or Sa'atan Ora Sa'atan Ora Sa'atan Minha Sa'baih Minha So'baih Minha Sobá, manhã, sobá, trimestre, rubá, trimestre, rubá, sei, mía, sei, mía, mil, alf, mil, alf, tens mil, ásherlio alas, tens mil, ásherlio alas, tempo, záman, tempo, záman, Prata Fidda Prata Fidda Vir Raqab Vir Raqab Minuto El-Lahva Minuto El-Lahva Hora Sa'atan Hora Sa'atan Manhã Sabah Manhã Sabah Presidentes Ra'is Presidentes Ra'is Presidentes Ra'is Tarde Bada Duhur Tarde Bada Duhur Tarde Bada Duhur Tarde Bada Duhur Noite Lille Moite Lille Moite Lille Moite Lille Dragão Temin Dragão Temin Dragão Temin Fantasma 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 Mamai Mumia Mamai Mumia Mamai Unicornio 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 Acha de Alcorne, Haiowana, Khuraafi Vampiro Roarbo Vampiro Roarbo Vampiro Roarbo Vampiro Roarbo Vrusha Sáhira Vrusha Sáhira Vrusha Sáhira Vrusha Sáhira Emoção Elmashair Emoção Elmashair Emoção Elmashair Emoção Elmashair Presidentes Raiz Presidente Raiz Tarde Bada Duhur Tarde Bada Duhur Noite Lil Noite Lil Dragão Termine Dragão Termine Fantasma Shabah Shabah Fantasma Shabah Mami Mumiya Mami Mumiya Unicórnio Unicórnio Emo Unicórnio Emo Mami 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 Vampiro Roo'b Vampiro Roo'b Vrusha Saahira Vrusha Saahira Emusão Al-Mashair Emusão Al-Mashair Ghosioza Khóif Ghosioza Khóif Ghosioza Khóif Ghosioza Khóif Vrtiðu Maslayan Vrtiðu Maslayan Vrtiðu Maslayan Vrtiðu Maslayan Bravo Ghodib Bravo Ghodib Bravo Ghodib Bravo Ghodib Alegre Neroch Alegre Neroch Alegre Neroch Alegre Neroch Deleitado Fí Muntahes Saada Deleitado Fí Muntahes Saada Deleitado Fí Muntahes Saada Deleitado Fí Muntahes Fí Muntahes Saada Deleitado Deleitado Muntahes Muntahes Alyb Ghodib Alegend America Deleitado Fí Alegel Âlegre Flih Assáidah Flih Assáidah Flih Assáidah Flih Assáidah Sluítárium Wachnid Sluítárium Wachnid Sluítárium Sluítárium Wachnid Sluítárium Wachnid Louco Majnun Louco Majnun Louco Majnun Louco Majnun Recioso Khóif Divertido Máslayan Divertido Máslayan 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 Merach Deleitado Deleitado Flih Montaha Saada Deleitado Flih Montaha Saada Desapontado Hyb Máslayan Conajan Hó Еbùnilam Wachnid Furioso Wow Wachnid Wachnid Furioso Flih Wachnid Divertos Whachnid Salamat Hyah Va Welcome Gl headline Solitário Wachnid Solitário Wachnid Louco Majnún Louco Majnún Orgulhoso Fakhor Orgulhoso Fakhor Orgulhoso Orgulhoso Fakhor Orgulhoso Fakhor Triste Hazine Triste Hazine Triste Hazine Triste Hazine Satisfeito Rob Satisfeito Rob Satisfeito Rob Satisfeito Rob Tímido Hajulh Tímido Hajulh Tímido Hajulh Tímido Hajulh Surpreso Surpreso Minec Surpreso Minc Desx Mendes Surpreso Nendes SUESPEIT MASHIBUA SUESPEIT MASHIBUA SUESPEIT MASHIBUA SUSPEIT MASHIBUA PREOCUPAD QUALIQ PREOCUPAD QUALIQUE PREOCUPAD QUALIQ Preocupado. Calaq. Pausa. Istirahatan. Pausa. Istirahatan. Pausa. Istirahatan. Pausa. Istirahatan. Diga-as. Muka-lama. Diga-as. Muka-lama. Diga-as. Muka-lama. Diga-as. Muka-lama. Transportar. Ahmol. Transportar. Ahmol. Transportar. Ahmol. Transportar. Ahmol. Orgulhoso. Fahur. Orgulhoso. Fahur. Triste. Hazine. Triste. Hazine. Satisfeito. Rado. Satisfeito. Rado. Tímido. Tímido. Khajul. Tímido. Khajul. Surpreso. Mindaş. Surpreso. Mindaş. Suspeito. Meshbuh. Suspeito. Meshbuh. Preocupado. Calaq. Preocupado. Calaq. Pausa. Pausa. Estiráhatan. Pausa. Estiráhatan. Ligás. Mukálama. Ligás. Mukálama. Transportar. Ahmul. Transportar. Ahmul. Pugás. Kubido ala. Pugás. Kubido ala. Pugás. Kubido ala. Pugás. Kubido ala. Abraço. Tu'anik. Abraço. Tu'anik. Abraço. Tu'anik. Abraço. Tu'anik. Aplaudir. Sosk. Aplaudir. Sosk. Aplaudir. Sosk. Aplaudir. Sosqu Escalar Desanuc Escalar Desanuc Escalar Desanuc 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 Ansioso Calac Ansioso Calac Ansioso Colic Encioso Colic Rejetjar Zahf Rejetjar Zahf Rejetjar Zahf Rejetjar Zahf Dirigir Quillada Dirigir Quillada Dirigir Quiada Dirigir Quiada Acertar Nagar Acertar Nagar Acertar Nagar Acertar Nagar Aguarde Moalik Aguarde Moalik Aguarde Moalik Aguarde Moalik Saltar Qafz Saltar Qafz Saltar Qafz Saltar Qafz Pogar Qubidu ala Pogar Qubidu ala Abraço Tu'anik Abraço Tu'anik Aplaudir Aplaudir Safq Aplaudir Safq Escalar Tessaluk Escalar Tessaluk Ansioso Qalak Ansioso Qalak Gheshtjar Zahf Gheshtjar Zahf Dirigir Qiyada Qiyada Acertar Nagar Acertar Nagar Aguarde Moalik Aguarde Moalik Saltar Qafz Qafz Saltar Qafz Vaja Nazra Vaja Nazra Vaja Nazra Vaja Nazra Olpara Yubhathu An Olh Para Yubhathu An Olh Para Yubhathu An Olh Para Yubhathu An Vitória Fause Vitória Fause Vitória FAUZ VITÓRIA FAUZ NADAR SIBÁHA NADAR SIBÁHA NADAR SIBÁHA NADAR SIBÁHA LEVA YA'HUD LEVA YA'HUD LEVA YA'HUD LEVA YA'HUD LANÇAR YARMIY LANÇAR YARMIY LANÇAR YARMIY LANÇAR YARMIY TOCAR LAMAS LAMAS ITTISOAD TOCAR LAMAS ITTISOAD TOCAR LAMAS ITTISOAD SOLAH SUJ CODER SUJ CODER SUJ CODER SUJ CODER ABRIL 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 ASTUH ABRIL ASTUH CAMINHA 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 SEIR CAMINHA SEIR CAMINHA SEIR VEJA VEJA NAZRA 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 OLHU PARA YUBHATHO AN OLHU PARA YUBHATHO AN VITÓRIA FAUZE VITÓRIA FAUZE NADAR SIBAHAHTHO AN NADAR SIBAHAHTHO AN YAĞHUD LEVA YAĞHUD LANÇAR YARMIY LANÇAR YARMIY TOCAR LAMAS ITTISOAD SOLAH TOCAR LAMAS ITTISOAD SOLAH SUJU QUDIR SUJU QUDIR ABRIR AFTUH ABRIR AFTUH AFTUH CAMINHAIR SEIR CAMINHAIR SEIR LAVAR ROSEN LAVAR ROSEN LAVAR ROSEN LAVAR ROSEN DESCASCA COCHER DESCASCA COCHER DESCASCA COCHER Descásca Cuxer Difícil Saab Difícil Saab Difícil Saab Difícil Saab Toque Laib Toque Laib Toque Laib Toque Laib Puchar Saab Shad Puchar Saab Shad Puchar Saab Shad Puchar Saab Shad Impugar Idfaj Empurrares Idfah Empurrares Idfah Empurrares Idfah Cuncar Ba Cuncar Ba Cuncar Ba Cuncar Ba Lirs Lir Iqro Lir Idfaj Passaio, Ercub, Passaio, Ercub. Corre, Ercub, Corre, Ercub. Lavar, Rusl. Descasca, Cuxer, Descasca, Cuxer. Difícil, Saab, Difícil, Saab. Toque, Laib, Toque, Laib. Puxar, Saab, Shad. Puxar, Saab, Shad. Empurrar, Idzah. Empurrar, Idzah. Colocar, Ba, Ler. Icro, Ler, Icro. Passeio, Ercub. Passeio, Ercub. Corre, Ercub. Corre, Ercub. Coçar, Arranhão. Corre, Arranhão. Corre, Arranhão. Corre, Arranhão. Corre, Arranhão. Vejo, Naró. naro, vejo, naro, vejo, naro, vejo, naro. Suposição. Tabeian. Exposição Tabeyan Exposição Tabeyan Exposição Tabeyan Cantar Iarna Cantares Iarna Cantar Iarna Cantar Iarna Sentar Tâjlis Sentar Tâjlis Sentar Tâjlis Sentar Tâjlis Dormir Yanaam Dormir Yanaam Dormir Yanaam Dormir Estalar Olhar fixamente Olhar fixamente Piscadela Escrever Coçar Arranhão Vejo Vejo Exposição Cantar Cantar Sentar Téjlis Dormir Yanám Dormir Yanám Estalar Estalar Yathruka Yanfejr Estalar Yathruka Yanfejr Olhar fixamente Ettajdiq Olhar fixamente Ettajdiq Piscadela Ramza Piscadela Ramza Escrever Ectub Escrever Ectub Leve Bou Leve Bou Leve Bou Leve Bou Sombrio Dekin Sombrio Dekin Sombrio Dekin Sombrio Dekin Sombrio Quieto Head Quieto Head Head Quieto Head Quieto Head Head Parolento Ua Sorribe Parolento Ua Solribe Ua Paroliento Ua Ua Sorribe novo الجديd novo الجديd novo الجديd novo الجديd velho kadym velho kadym velho kadym velho kadym afiado had afiado had afiado had afiado had maçante mumil maçante mumil maçante mumil maçante mumil caru mucallitha caru mucallitha caru mucallitha caru mucallitha barato rachis barato rachis barato rachis barato rachis leve 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 bou sombrio beckin sombrio beckin quieto had quieto had men Barulhento. 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 Novo. El-Jadid. Novo. El-Jadid. Velho. Qadim. Velho. Qadim. Afiado. Haid. Afiado. Haid. Maçante. Mumil. Maçante. Mumil. Caro. Mucallifa. Caro. Mucallifa. Barato. Rakhis. Barato. Rakhis. Fasio. Sahil. Fasio. Sahil. Fasio. Sahil. Fasio. Sahil. Sikun. Jep. Jep. Sikun. Jep. Sikun. Jep. Mouhavum. Miblal. Mouhavum. Miblal. Mouhavum. Miblal. Mouhavum. Miblal. Cheio. Muntale. Cheio. Muntale. Cheio. Muntale. Cheio. Muntale. Esvaziar, férigo, esvaziar, férigo, esvaziar, férigo, velozes, 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 lento, baty, lento, baty, lento, baty, lento, baty. Olhani volta. Olhani volta. Olhar em volta. Jovem. Chéb. Jovem. Chéb. Jovem. Chéb. Jovem. Chéb. Fácil. Sele. Fácil. Sele. Seco. Jéb. Seco. Jéb. Molhado. Miblal. Molhado. Miblal. Chéb. Mumtali. Chéb. Mumtali. Esvaziar. Férigo. Esvaziar. Férigo. Velozes. Bissura. Velozes. Bissura. Lento. Lento. Batí. Lento. Batí. Cedo. Mubakiron. Cedo. Mubakiron. Olhar em volta. 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 على قيد الحياة vivo على قيد الحياة morto مت morto مت morto مت morto مت fort قوي fort قوي ريكو غني ريكو غني ريكو غني بابد ثقير بابد ثقير بابد ثقير بابد ثقير فراكم ضعيث فراكم ضعيث فراكم ضعيث فراكم ضعيث 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 Imenso. Muito pequeno. Sogíron jidden. Muito pequeno. Sogíron jidden. Muito pequeno. Sogíron jidden. Muito pequeno. Sogíron jidden. Vivo. Alá qaydi l-hayá. Vivo. Alá qaydi l-hayá. Mortu. Mit. Mortu. Mit. Fort. Quói. Fort. Quói. Rico. Ghani. Rico. Ghani. Pobd. Fakir. Pobd. Fakir. Fraco. Doeif. Fraco. Doeif. Adormecido. Adormecido. Nãim. Acordado. Mistyqz. Acordado. Mistyqz. Imenso. Dachum. Imenso. Dachum. Muito pequeno. Sogíron jidden. Muito pequeno. Sogíron jidden. Rindu. Jemíl. Rindu. Jemíl. Rindu. Jemíl. Rindu. Jemíl. Faiu. Elbashara. Faiu. Elbashara. Faiu. Elbashara. Faiu. Elbashara. Ampla. Kabir. Ampla. Kabir. Ampla. Kabir. Ampla. Kabir. Pequeno. Sogir. Pequeno. Sogir. Pequeno. Sogir. Pequeno. صغير ثين نحيس ضعيث ثين نحيس ضعيث ثين نحيس ضعيث ثين نحيس ضعيث grand كبير grand كبير grand كبير grand كبير لنغ طويل 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 وعش خصيرة Quaseira Grosso Semmelyek Grosso Semmelyek Grosso Semmelyek Grosso Semmelyek Largo Waseira Largo Waseira Largo Waseira Largo Waseira Lindo Jimi Lindo Jimi Feio Albashira Feio Albashira Ampla Kabir Ampla Kabir Bkenu Cogiyan Cogiyr Bkenu Cogiyr Cogiyr Feinu Nahaiaf Doaais Feinu Nahaiaf Doaais Grand Kabeer Grand Kabeer Long Tawil Long Tawil Vašu Khassoeira Vašu Khassoeira Grosso Semmeyak Grosso Semmeyak Largu Waša Largu Waša Limitar Boyiq Limitar Boyiq Limitar Boyiq Limitar Boyiq Outa Boyiq Outa Boyiq Outa Boyiq Outa Boyiq Outu Mutawasit Outu Mutawasit Outu Mutawasit Outu Mutawasit Razo Bears Razo Bears Razo Bears Razo Bears Profundu Amiq Amiq Profundu Amiq Profundu Profundu Amiq Pesado Fakil Bzadu Fakil Bzadu Fakil Bzadu Fakil Suaf Suaf Naam Suaf Naam Suaf Naam Naam Ruz Alkham Ruz Alkham Ruz Alkham Longe Longe Baeidan Longe Baeidan Longe Longe Baeidan Pertu Kariib Pertu Kariib Pertu Kariib Pertu Kariib Limitars Doyiq Limitars Doyiq Doyiq Alta Tawil Alta Tawil Tawil Out Mutawassit Alto Mutawassit Rasu Basu 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 Profundo Amiek Profundo Amiek Pesado Pesado Fáquil Pesado Fáquil Suave Na'am Suave Na'am Ruz Alhom Ruz Alhom Longe Ba'idan Longe Ba'idan Perto Qari'b Perto Qari'b Difício A'ciab' Difício A'ciab' Difício A'ciab' Difício A'ciab' Gentil Latoif Gentil Latoif Gentil Latoif Gentil Latoif Ingrim Ingrim Injidar Ingrim Injidar Ingrim Ingrim Injidar Tradição At-taqlid Patriotismo Chubba l'Waton Patriotismo Chubba l'Waton Patriotismo Chubba l'Waton Patriotismo Chubba l'Waton Religioso Mutadayen Religioso Mutadayen Religioso Mutadayen Religioso Mutadayen Consciência Damir Consciência Damir Consciência Damir Consciência Damir Inteleto O'akl O'akl Inteleto O'akl Inteleto O'akl O'akl Inteleto O'akl Kultura Haboro Haboro Cultura Haboro Cultura Cultura Haboro Civilização Hadoroten Civilização Hidraten Hidraten Civilização Hidraten Hidraten Difícil Hidraten 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 At-taqlid Tradição At-taqlid Patriotismo Chubba-l-Wapan Patriotismo Chubba-l-Wapan Religioso Mutadayen Religioso Mutadayen Consciência Damir Consciência Damir Inteleto Aql Inteleto Aql Cultura Habara Cultura Habara Civilização Hadoroten Civilização Hadoroten Preconceito Ta-a-sob Preconceito Ta-a-sob Preconceito Ta-a-sob Preconceito Ta-a-sob Instinto Rarizo Instinto Rarizo Instinto Rarizo Instinto Rarizo Privilégio MTS Privilégio MTS Privilégio MTS Privilégio MTS Impulso Dufa Impulso Dufa Impulso Dufa Después Impulso Dufa Virtud Istnada Virtud Istnada Virtud Istnada Virtud Virtude Vício Naib Revolução Estímulo Atexfiz Estímulo Atexfiz Estímulo Atexfiz Estímulo Atexfiz Ambição Tomoh Ambição Tomoh Ambição Tomoh Ambição Tomoh Vaidad Elgurur Vaidad Elgurur Vaidad Elgurur Vaidad Elgurur Preconceito Taassub Preconceito Taassub Instinto Rariz Rariz Instinto Rariz Privilégio Imtieze Privilégio Imtieze Impulso Dufa 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 Impulso Dufa Virtude Estinadan Virtude Estinadan Virtude Vício Naib Revolução 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 Faura Estímulo 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 Ambição Ambição Tomoh Ambição Ambição Tomoh Tomoh Vaidad Elgurur Vaidad Vaidad Elgurur Ourore, inveja, haseed, inveja, haseed, inveja, haseup, seumsh, al-gheira, seumsh, al-gheira, seumsh, al-gheira. Ciúmes. Ela gira. Fadiga. E aí é. Fadiga. E aí é. Fadiga. E aí é. Paixão. Xadoz. Paixão. Xadoz. Paixão. Xadoz. Paixão. Xadoz. Fum. Mája'a. Fum. Mája'a. Fum. Mája'a. Fum. Mája'a. Contagem. Aúd. Contagem. Ud. Contagem. Ud. Contagem. Ud. Faço. Yasna. Faço. Yasna. Faço. Yasna. Faço. Yasna. Ouvir. Ouvir por acaso. Sam'a. Mu'chad. Ouvir por acaso. Sam'a. Mu'chad. Ouvir por acaso. Sam'a. Mu'chad. Ouvir por acaso. Calamidade. Calamidade Individuál Inveja Ciúmes Fadiga Paixão Fome Maja'atan Fome Maja'atan Contagem Ud Contagem Ud Faço Yasna Faço Yasna Ouvir por acaso Sama'a Musa'dafa Ouvir por acaso Sama'a Musa'dafa Calamidade Musi'ba Calamidade Musi'ba Individual Farod Individual Farod Evolução Tatawur Evolução Tatawur Evolução Tatawur Evolução Tatawur Hipocrisia Nifec Hipocrisia Nifec Hipocrisia Nifec Hipocrisia Nifec Personagem Harf Personagem Harf Personagem Harf Personagem Harf Método Metody Psycologia Oil Mufs Psicologia Psycologia علم النفس Psicologia علم النفس Cavalaria شahamata Cavalaria شahamata Cavalaria شahamata Cavalaria شahamata Literatura الأدب Literatura الأدب Literatura الأدب Literatura الأدب Responsabilidad المسؤولية Responsabilidade Elmosaúlaya Responsabilidade Elmosaúlaya Responsabilidade Elmosaúlaya Sistema Ennevom Sistema Ennevom Sistema Ennevom Sistema El-Nizam Desafio El-Tahadi Desafio El-Tahadi Desafio El-Tahadi Desafio El-Tahadi Evolução Tator Evolução Tator Hipocrisia Nifeque Hipocrisia Nifeque Personagem Harf Personagem Harf Método Toriqaten Método Tariqaten Psicologia Almo-Nafs Psicologia Almo-Nafs Cavalaria Chehamatan Cavalaria Chehamatan Literatura Literatura Al-Adab Literatura Al-Adab Responsabilidade Al-Musaulaya Responsabilidade Al-Musaulaya Sistema Sistema Al-Nivom Sistema Al-Nivom Desafio El-Tahadi Desafio El-Tahadi Monotonia 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 Desgraça A-R Desgraça A-R Desgraça A-R Desgraça A-R Luxo Anacronismo 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 Conquista Rezo Conquista Rezo Conquista Conquista Rezo Cirque A-R Círculo A-R Círculo A-R A-R Círculo A-R A-R Dissernamento De Bössur Dissernamento Dبössur Dissernamento De Bössur Pânico 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 Universo Caún Universo Caún Universo Caún Universo Caún Crítica Náqd Crítica Náqd Crítica Náqd Crítica Náqd Monotonia Rotaabatan Monotonia Rotaabatan Desgraça Aar Desgraça Aar Luxo Taraf Luxo Taraf Anacronismo Mufáraqatu Anacronismo Mufáraqatu Tairi Conquista Gazu Conquista Gazu Cerco Hissor Cerco Hissor Disserniamento Tabassur Disserniamento Tabassur Pânico Hela' Hela' Pânico Hela' Universo Cão Universo Cão Crítica Náqd Crítica Náqd Influência Tathir Influência Tathir Influência Tathir Influência Tathir Resistência Mucáwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Conveniência Dificuldades Dóiqa Dificuldades Dóiqa Dificuldades Dóiqa Dificuldades Dóiqa Existência Ujúd Existência Ujúd Existência Ujúd Existência Ujúd Fortaleza Thabat Fortaleza Sabet Fortaleza Sabet Fortaleza Sabet Compromisso Moruna Compromisso Moruna Compromisso Moruna Compromisso Moruna Prosperidade Is the hair Prosperidade Is the hair Prosperidade Is the hair Is the hair Conforto Róhatan Conforto Róhatan Conforto Róhatan Conforto Róhatan Sacrifício Tabxia Sacrifício Tabxia Sacrifício Tabxia 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 Influência Tathir Influência Tathir Resistência Muqawwema Resistência Muqawwema Muqawwema Conveniência Conveniência Es suhulato Ou irraha Conveniência Es suhulato Ou irraha Dificuldades Dóiqa Dificuldades Dóiqa Existência Wujud Fortaleza Fortaleza Sabete Fortaleza Sabete Compromisso Moruna Compromisso Moruna Prosperidade Izdihar Prosperidade Izdihar Conforto Rahatan Conforto Rahatan Sacrifício Tabxia Sacrifício Tabxia Substiphorn Substição 博افa Substitião Substitição Horafa Substitição Horafa Espiar Zaxaqa Espiar Zaxaqa Espiar Espiar Simpatia Simpatia Perseverança Perseverança Desgosto 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 Monopólio Monopólio Espécies Mojit Umidade Rutuba Umidade Rutuba Umidade Rutuba Umidade Rutuba Candidato Cândidato cuentidato Murchih Candidato Murchih Candidato Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Superstição Churafa Superstição Churafa Espiar Zaqzaqa Espiar Zaqzaqa Simpatia Ta'atuf A'atuf Simpatia Ta'atuf A'atuf Perseverança Masaber Perseverança Masaber Desgosto Corof Desgosto Corof Monopólio Ehtiker Monopólio Ehtiker Espécies Mojit Espécies Mojit Umidade Rutuba Umidade Rutuba Candidato Candidato Murexih Candidato Murexih Meio ambiente Meio ambiente Bia Meio ambiente Bia Destino Masir Destino Masir Destino Masir Destino Masir Obstáculo Obstáculo A'ic Obstáculo A'ic Obstáculo Obstáculo A'ic Propriedade propriedade aumentar diminuir diminuir cortesia 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 teoria 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 obstáculo aeq obstáculo aeq propriedade aeq 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 Aperto 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 Ter Aperto 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 Crise, asma. Política, si é set. Política, si é set. Política, si é set. Política. Si é set. Afeição. Téthir. Afeição. Téthir. Afeição. Téthir. Homenagem. Ijlal ou beijatun ou ihtiram. 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 Afeição. Presunção. Gurur. Presunção. Gurur. Presunção. Gurur. Hostilidade. Hostilidade. Frustração. Echbat. Frustração. Echbat. Frustração. Echbat. Frustração. Echbat. Aperto. Yufham, yumsak, yukbad. Aperto. Yufham, yumsak, yukbad. Ter. Yamlik. Ter. Yamlik. Deficiência. Aib. Deficiência. Aib. Crise. Esma. Crise. Esma. Política. Política. Siasat. Política. Siasat. Afeição. Afeição. Tathir. Afeição. Tathir. Homenagem. Ijlal ou beijatun ou ihtiram. Homenagem. Ijlal ou beijatun ou ihtiram. Afeição. Presunção. Gurur. Presunção. Gurur. Hostilidade. Adda. Hostilidade. Adda. Frustração. Echbat. Frustração. Echbat. Triunfo. Intisar. Triunfo. Intisar. Triunfo. Intisar. Triunfo. Intisar. Ódio. Karolhia. Ódio. Karolhia. Ódio. Karolhia. Ódio. Karolhia. Propósito. 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 Garand. Fantasia. Royal. Fantasia. Royal. Fantasia. Royal. Fantasia. Royal. Luta. Sirar. Luta. Sirar. Luta. Sirar. Luta. Sirar. Desprezo. Israel. Desprezo. Israel. Desprezo. Israel. Desprezo. Isderal. Convenção. Moutamar. Convenção. Moutamar. Convenção. Moutamar. Convenção. Moutamar. Harmonia. Incijame. Harmonia. Incijame. Harmonia. Incijame. Harmonia. Incijame. Comente. Taaliyak. Comente. Taaliyak. Comente. Taaliyak. Taaliyak. Truque. Al-khoda. Truque. Al-khoda. Truque. Al-khoda. Truque. Al-khoda. Triunfo. Intisar. Intisar. Triunfo. Intisar. Ódio. Karahia. Ódio. Karahia. Propósito. Propósito. Garad. Propósito. Garad. Fantasia. Hyel. Fantasia. Hyel. Luta. Sirar. Luta. Sirar. Desprezo. Israel. Desprezo. Israel. Convenção. Mu'tamar. Convenção. Mu'tamar. Harmonia. Insijam. Harmonia. Insijam. Comente. Ta'liq. Comente. Ta'liq. Truque. Al-khoda'a. Truque. Al-khoda'a. Tensão. Tawattur. Tensão. Tawattur. Tensão. Tawattur. Tensão. Tawattur. Inferno. Al-jahim. Al-jahim. Inferno. Al-jahim. Inferno. Al-jahim. Inferno. Al-jahim. Ruh. Alma. Al-jahim. 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 Desenho animado. Filme. Filme. Aventura. Mourão Mero. Aventura. Mourão Mero. Aventura. Mourão Mero. Mocanismo. Elia. Mocanismo. Mecanismo. Elia. Mecanismo. Elia. Mecanismo. Elia. Eloma. Roiha. Eloma. Roiha. Eloma. Roiha. Horror. Roar. 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 Tensão. Tensão. Tawattor. Tensão. Tawattor. Inferno. Eljahim. Inferno. Eljahim. Alma. Alma. Roar. Alma. Roar. Poluição. Atalouz. Poluição. Atalouz. Desenho animado. Roar. Roar. Desenho animado. Roar. Film. 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 Aventura. Aventura. Mourão mara. Aventura. Mourão mara. Mecanismo. Elia. Mecanismo. Elia. Aroma. Roiha. Aroma. Roiha. Horror. Roar. 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 Redação. Mucal. Redação. Mucal. Redação. Redação. Mucal. Lucro. Ribach. Lucro. Ribach. Lucro. Ribach. Lucro. Ribach. Função. Wallyfa. Função. Wallyfa. Função. Wallyfa. Wallyfa. FUNÇÃO. Renascimento. RENASCIMENTO HURRIA GENIO ALABQARI GENIO ALABQARI GENIO ALABQARI GENIO ALABQARI VOCACÃO MEHNA VOCACÃO MEHNA VOCACÃO MEHNA VOCACÃO MEHNA SED ATAŞ SED ATAŞ SED ATAŞ SED ATAŞ INFÁNCIA 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 TOFULA INFÁNCIA TOFULA GENEROSIDAD GENEROSIDADE SERGÃO GENEROSIDAD GENEROSIDADE SERGÃO GENEROSIDADE SERGÃO Lucro, riba, lucro, riba, função, wadifa, função, wadifa, renascimento, ihya, renascimento, ihya. Liberdade, horria, liberdade, horria, gênio, al-abqari, gênio, al-abqari, vocação, mehna, vocação, mehna. Sede, atoche, infância, tofula, infância, tofula. Generosidade. Serró. Generosidade. Serró. Tecnologia. Cacnia. Tecnologia. Cacnia. Tecnologia. Cacnia. Tecnologia. Cacnia. Tratado. Moáhada. Tratado. Moáhada. Tratado. Moáhada. Tratado. Moáhada. Vantagem. Asdolia. Vantagem. Asdolia. Afdolia. Vantagem. Afdolia. Economia. Ictissade. Economia. Ictissade. Economia. Ictissade. Economia. Ictissade. Bravura, sujeira, coragem. Sujeira, lavo, basmalájala, lavo, basmalájala, lavo, basmalájala, danificar, borar, danificar, borar, danificar, borar, danificar, borar, grau, addaraja, lavo, 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 addaraja, la Hamáquaten Loucura Hamáquaten Loucura Hamáquaten Loucura Hamáquaten Tecnologia TACNIA Tecnologia TACNIA Tratado Moáhada Tratado Moáhada Vantagem Afdolia Vantagem Afdolia Economia Ictissade Economia Ictissade Bravura Bravura Suja'a Bravura Suja'a Coragem Suja'a Coragem Suja'a Gabáquat Basmela Burna Donführ Denficna ما 三 Loucura Sobreviver Sobreviver Contraste Contraste Circunstância L'orve Circunstância L'orve Circunstância L'orve Circunstância L'orve Qualidade Jauda 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 MAURIBA Talento MAURIBA SELECIONAR TAHDID SELECIONAR TAHDID SELECIONAR TAHDID SELECIONAR TAHDID AINDA MAIOZEL AINDA MAIOZEL AINDA MAIOZEL AINDA MAIOZEL PEDRA HAJAR PEDRA HAJAR PEDRA HAJAR PEDRA HAJAR EM LINHA RITA MUBÁSHARA EM LINHA RITA MUBÁSHARA EM LINHA RITA MUBÁSHARA EM LINHA RITA MUBÁSHARA SOBREVIVER EM LINHA RITA EM LINHA RITA EM LINHA RITA CONTRAST TANÁQUD CONTRAST TANÁQUD CIRCUNSTÂNCIA LORV CIRCUNSTÂNCIA LORV CIRCUNSTÂNCIA QUALIDADE JAWDA QUALIDADE JAWDA CHATIAB MEDTARÁB CHATIAB MEDTARÁB TALENTO MÔRIBA TALENTO MÔRIBA SELECIONAR TAHDID SELECIONAR TAHDID AINDA MAIUZÁLE MAIUZÁLE AINDA MAIUZÁLE PEDRA HAJAR PEDRA HAJAR EM LINHA RITA MUBÁSHARA EM LINHA RITA MUBÁSHARA STUPIDO RBI STUPIDO RBI STUPIDO RBI STUPIDO RBI HAB ZUYEL HAB ZUYEL HAB ZUYEL HAB ZUYEL GOSHTU ALMUZÁQ GOSHTU ALMUZÁQ GOSHTU ALMUZÁQ GOSHTU ALMUZÁQ TRÍVAL RAHIB TRÍVAL RAHIB TRÍVAL RAHIB RAHIB TRÍVAL RAHIB PENSAR EUFAKER PENSAR EUFAKER PENSAR EUFAKER PENSAR EUFAKER GERGANTE GERGANTE HALQ HALQ GERGANTE GERGANTE HALQ HALQ FRAMENTA EDAH FRAMENTA EDAH FRAMENTA EDAH FRAMENTA EDAH TÓPICUM MAUDUA TÓPICUM MAUDUA TÓPICUM MAUDUA TÓPICUM MAUDUA RESISTENTE 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 COSY TRADICIONAL TAKLIDY TRADICIONAL TAKLIDY TRADICIONAL TAKLIDY TRADICIONAL TAKLIDY ESTUPIDO RUBI ESTUPIDO RUBI RABO THUYEL RABO THUYEL THUYEL GOSTU ALMUZÁQ GOSTU ALMUZÁQ TERRIVAL RAHIB TERRIVAL RAHIB PENSAR PENSAR YUFAKER PENSAR YUFAKER GERGANTA HALQ GERGANTA HALQ FERGAMENTA FERRAMENTA A DEM FERRAMENTA A DEM TÓPICO MAUDOU RESISTENTE Resistente Tradicional Tráfego 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 Viagem 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 Vêrar 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 Período de férias 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 Viagem Riagem Riagem Virar 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 Período de férias 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 Violento. Anif. Voz. Sowete. Voz. Sowete. Quer. Turid. Quer. Turid. Desperdício. El-mukhalifat. Desperdício. El-mukhalifat. Final Semana. O-tletu nihaiyatilisbiwa. Final Semana. O-tletu nihaiyatilisbiwa. Bzar. Wazn. Bzar. Wazn. Bzar. Wazn. Bzar. Wazn. Ganya. Yafuuz. Ganya. Yafuuz. Ganya. Yafuuz. Ganya. Yafuuz. Sabedoria. Hakama. Sabedoria. Hakama. Sabedoria. Hakama. Hakama. Sensato. Hakim. Sensato. Hakim. Sensato. sensato desajo rogba desajo rogba desajo rogba desajo rogba irhav khat irhav khat irhav khat irhav khat capaz qader capaz qader capaz qader capaz qader acidente hadith acidente hadith acidente hadith acidente hadith hadith adicion adicionar 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 Pesar Ganhar Sabedoria Hakama Sabedoria Hakama Sensato Hakim Sensato Hakim Desajo Rogba Desajo Rogba Errado Errado Capaz Acidente Hádez Acidente Hádez Dore Wajah Dore Wajah Adicionar 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 Adulto Bálir Adulto Bálir Adulto Bálir Adulto Bálir Permitir Permitiv Permitiv Al demain Permitiv Al demain Permitiv AlMay Soz тещin Sozinho. Ambulância. Seia-ruho-sa-af. Ambulância. Seia-ruho-sa-af. Ambulância. Seia-ruho-sa-af. Ambulância. Seia-ruho-sa-af. Antepassado. Salaf. Antepassado. Salaf. Antepassado. Salaf. Beleza. Jamal. Beleza. Jamal. Beleza. Jamal. Beleza. Jamal. Carne. Lachm-bacari. Carne. Lachm-bacari. Carne. Lachm-bacari. Lachm-bacari. Amarbo Marara tumor Amarbo Marara tumor Amarbo Marara tumor Amarbo Marara tumor Survir Do-mill Survir Do-mill Survir Do-mill precipitation Fervir Dumil Biografia Sira-tun-shah-sia Biografia Sira-tun-shah-sia Biografia Sira-tun-shah-sia Biografia Sira-tun-shah-sia Adulto Bálig Adul-tun-shah-sia Bálig Permitir Assama-h-sia Permitir Assama-h-sia Sozinho Wah-da Sozinho Wah-da Ambulância Ambulância Say-ya-ro-ho-sah-sia Ambulância Say-ya-ro-ho-sah-sia Antepassado Salaf Antepassado Salaf Beleza Jamal Beleza Jamal Carn Lachm-bacari Carn Lachm-bacari Lachm-bacari Amarbo Mararbo Marar-tumur Marar-tumur Amarbo Marar-tumur Marar-tumur Ferver Dumil Ferver Dumil Ferver Dumil Oboda Jaj-ja Grafa Calif Zijaj-ja Garafa Zijaj-ja Zijaj-ja Grafa Zimit Zij Arbeit M Hoşidel Zij stabbed Gonzálic M disbelief Zij indict M techniques Zij mits Múquíyad Sobr Hául Sobr Hául Sobr Hául Sobr Hául Asimá Fila'ulá Asimá Fila'ulá Asimá Fila'ulá Asimá Fila'ulá Era Aumar Era Aumar Era Aumar Era Aumar Atrás Múd Atrás Múd Atrás Múd Aceita Eu afico Ala'a Aceita Eu afico Ala'a Aceita Eu afico Ala'a Aceita Eu afico Ala'a Modéstia. Modéstia. kuntáaviante. Aviante. 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 Aviante Almecânia Aviante Almecânia Quase Tequribi-yan Quase Tequribi-yan Quase Tequribi-yan Quase Tequribi-yan Garrafa Zujaja Garrafa Zujaja Dimit Muqayad Dimit Muqayad Sobre Haul Sobre Haul Acima Filé-o-lá Acima Filé-o-lá Era Omer Era Omer Atrás Mude Atrás Mude Aceita Eu-o-lá-lá Aceita Eu-o-lá-lá Mudez-dia Tauádu'o Mudez-dia Tauádu'o Aviante Al-mecán-i-ya Aviante Al-mecán-i-ya Quase Tequribi-yan Quase Tequribi-yan Ao longo Al-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá- Sabeqan Art Fen Art Fen Art Fen Art Fen Vanho Hamam Vanho Hamam Vanho Hamam Vanho Hamam Implorar Ifatro Jedelen Implorar Ifatro Jedelen Implorar Ifatro Jedelen Implorar Ifatro Jedelen Acreditam Iusoddiq Acreditam Iusoddiq Acreditam Iusoddiq Acreditam Iusoddiq Iusoddiq Abaixo Adanã Abaixo Adanã Abaixo 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 Adanã Conta Mashruo Kanun Conta Mashruo Kanun Conta Mashruo Kanun Conta Mashruo Kanun Golpe Alcifa Golpe Alcifa Golpe Alcifa Golpe Alcifa Borda Majlis Borda Majlis Borda Majlis Borda Allongu Allongu Alatul Allongu Alatul Alatul Ja Sabeqan 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 Art Art Fan Art Fan Banho Hamam Banho Hamam Implorar 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 Acreditam Yuzaddiq Acreditam Yuzaddiq Abaixo Adanã Abaixo Adanã Conta Conta Mesro oon Coluco Conta 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 Meshru oon Conta Mecho oon Colpe Reality Hausa Borda Majlis Borda Majlis Hora minum Jo Ayesh hadena Adoração عبادة Adoração عبادة Adoração عبادة Adoração عبادة Chate Malal Chate Malal Chate Malal Chate Pedir emprestado Inferior 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 Construir Biná Construir Biná Construir Biná Construir Biná, ocupado, machagul, ocupado, machagul, ocupado, machagul, ocupado, machagul, cuidado, reaia, cuidado, reaia, cuidado, reaia, cuidado, reaia. Cuidado Reaia Quantidade Camia Quantidade Camia Quantidade Camia Quantidade Camia Castelo Cala Castelo Cala Castelo Cala Castelo Cala Caridade A Liam Lulho RIA Caridade A Liam Lulho RIA A Liam Lulho RIA RIA A Liam Lulho RIA Adoração. Ibadatan. Adoração. Ibadatan. Chato. Malal. Chato. Malal. Pedir emprestado. Ictirado. Pedir emprestado. Ictirado. Inferior. Alasfal. Inferior. Alasfal. Construir. Binah. Construir. Binah. Ocupado. Mashagul. Ocupado. Mashagul. Cuidado. Reaia. Cuidado. Reaia. Quantidade. Camia. Quantidade. Camia. Castelo. Cala. Castelo. Cala. Caridade. Ali amalu l'khayriya. Caridade. Ali amalu l'khayriya. Lenda. Onuanu tafsiri. Lenda. Onuanu tafsiri. Lenda. Onuanu tafsiri. Comedia. Lenda. Onuanu tafsiri. Comedia. 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 Barrara. Hanjiz. Barrara. Hanjiz. Barreara. Barreara. Hanjiz. Barreara. Hanjiz. Gravidade. Eljazebiyya. Gravidade. Eljazebiyya. Seekum. Mi'atuham. Seekum. Mi'atuham. Seekum. Mi'atuham. Seekum. Mi'atuham. Milagre. Milagre Torcer 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 Mastigas Midbor Mastigas Midbor Mastigas Midbor Escolher Arreter Escolher Arreter Escolher Arreter Escolher Arreter Ocidental El Garbi Ocidental El Garbi Ocidental El Garbi Ocidental El Garbi Lenda Onuano Tafsiri Lenda Onuano Tafsiri Comédia 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 Barrera Barrera Hájiz Barrera Hájiz Gravidade El Jazebía Gravidade El Jazebía Secom Milagre Milagre Mojiza Milagre Mojiza Torcer Mastigas Mastigas Midbor Mastigas Midbor Escolher Arreter Escolher Arreter Ocidental Al-Gharbi Ocidental Al-Gharbi Escriturário Muellof Kitab Escriturário Muellof Kitab Escriturário Muellof Kitab Escriturário Muellof Kitab Muellof 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 Horizonte Elufo Squad Horizont Elufo Squad Horizonte Elufo Squad Horizonto Elrufo Squad Gloria Ras Gloria Masd Gloria Vale Gloria Majd Tos Soal Tos Soal Tos Soal Tos Soal Espírito Rooch Espírito Rooch Espírito Rooch País Valed País Valed País Valed Recomendar Núsi Recomendar Núsi Recomendar Núsi Recomendar Núsi Cursu Doura Cursu Doura Cursu Doura Cursu Doura Escritu Escriturāryu Mouallafun kitabī Escriturāryu Mouallafun kitabī Mueva Amla Mueva Amla Como Nushtara Como Nushtara Horizont Alufuq Horizont Alufuq Glória Mejd Glória Mejd Tosse Soal Tosse Soal Espírito Ruj Espírito Ruj País Valad País Valad Recomendar Nushi Recomendar Nushi Curso Doura Curso Doura Documentary Wathaiq Documentary Wathaiq Documentary Wathaiq Documentary Wathaiq Caos Sauda Caos Feuda Caos Feuda Caos Feuda Etitudes Malkifu Malkifu Soluk Atitude Malkifu Soluk Atitude Malkifu Malkifu Soluk Perigoso Rotir Perigoso Rotir Perigoso Rotir Filha Ibnatan Filha Ibnatan Filha Ibnatan Filha Ibnatan Detalhe Tefacil Detalhe Etupacil Betalhe Etupacil Betalhe Etupacil Diario Mudakirat Diario Mudakirat Diario Mudakirat Diário Mudakirat Gravitação Eljadibiyatulardia Gravitação Eljadibiyatulardia Gravitação Eljadibiyatulardia Gravitação Eljadibiyatulardia Diferente Murtelis Diferente Murtelis Diferente Murtelis Diferente Murtelis Gravita Gadab 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 Documentário Wathaiqi Documentário Wathaiqi Caos Feudah Caos Feudah Atitude Malkifu Soluk Atitude Malkifu Malkifu Soluk Perigoso Khatir Khatir Perigoso Khatir Filha Ibnatan Filha Ibnatan Detalhe Detalhe Atitude Detalhe Diário Diário Mudakirat Diário Mudakirat Gravitação Gravita Gravitação 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 Diferente Murtelis Diferente Murtelis Raiva Raiva Radom Raiva Radom Pesadelo Kebuse Pesadelo Kebuse Pesadelo Kebuse Pesadelo Kebuse Discutir Discutir. Muná-qaja. Discutir. Muná-qaja. Discutir. Muná-qaja. Discutir. Muná-qaja. Sonho. Hulm. Sonho. Hulm. Sonho. Hulm. Sonho. Hulm Solta Qutra Solta Qutra Solta Qutra Solta Qutra Turand Esna Turand Esna Turand Esna Turand Esna Fasilment Bisuhula Fasilment Bisuhula Bisuhula Fasilment Bisuhula Fasilment Bisuhula Bisuhula Sforsu Mejhuud Sforsu Mejhuud Sforsu Mejhuud Sforsu Mejhuud Elementar Ibtidai Ibtidai Elementar Ibtidai Elementar Ibtidai Elementar Ibtidai Entrar Entrar Adhul Entrar Adhul Entrar Entrar Adhul Exemplo Misal Exemplo Misal Exemplo Misal Exemplo Misal Pesadelo Cabuce Pesadelo Cabuce Discutir Munaqaja Discutir Munaqaja Sonho Hulm Sonho Hulm Solta Cutra Solta Cutra Durante Athna Durante Athna Fácilmente Bisuhula Fácilmente Bisuhula Esforço Mujhud Esforço Mujhud Elementar Ibtidai 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 Elementar Ibtidai Ibtidai Entrar Adhchul Entrar Adhchul Exemplo Misal Exemplo Mithel Excelente Mumtese Excelente Mumtese Excelente Mumtese Excelente Mumtese Exercício Mumtese Mumtese Murri El Bar Exercício Mumtese Murri El Do Exec Esercício Mumtese Murri El Do Exercício Experiência Tajriba Experiência Tajriba Experiência Tajriba Experiência Tajriba Ampliar Tandid Ampliar Tandid Ampliar Tandid Ampliar Temdeed Facto Hقيqaten Facto Hقيqaten Facto Hقيqaten Facto Hقيqaten Furia Gubabun jdeed Furia Gubabun jdeed Furia Gubabun jdeed Furia Gubabun jdeed Filou Fashil Filou Fashil Filou Fashil Filou Fashil Femozun Mashhour Femozun Mashhour Femozun Mashhour Femozun Mashhour Favour Mohabatan Favour Mohabatan Favour Mohabatan Favour Mohabatan Base, acesse, base, acesse, base, acesse, base, acesse. Excelente, momtese, excelente, momtese. Exercício, momari surmu rieldui, exercício, momari surmu rieldui, experiência, tajriba, experiência, tajriba, ampliar, tendid, ampliar, факto, fatto, fatto, kaikkiarkan, факto, fatto, fatto, freea. Fúria Faleu Faschil Famoso Meshur Famoso Meshur Favor Mohabatan Favor Mohabatan Base Aces Base Aces Sujeito Moldua Sujeito Moldua Sujeito Moldua Moldua Herditariedad Waraoce Herditariedad Waraoce Herditariedad Waraoce Herditariedad Waraoce Sentir Yashur Sentir Yashur Sentir Yashur Sentir Yashur Deserto Sahra Deserto Sahra Deserto Sahra Curar Chifa Chifa Yashfa Curar Chifa Yashfa Kurar Chifa Yashfa Curar Chifa Yashfa Parada Luaqf Parada Luaqf Parada Luaqf Parada Luaqf Concentrado Tarquiz Concentrado Tarquiz Concentrado Tarquiz Concentrado Tarkiz Fui citar Hanna Fui citar Hanna Fui citar Hanna Fui citar Hanna Acho Humman Acho Humman Acho Humman Habitu Hada Habitu Hada Habitu Hada Hada Sujaitu Mowdu'u Sujaitu Mowdu'u Herditariedad Werauthi Herditariedad Werauthi Sentir Yash'ur Sentir Yash'ur Deserto Sahra Deserto Deserto Sahra'u Curar Shifa'u Yash'fa Curar Shifa'u Yash'fa Parada Concentrado Concentrado Tarkiz Concentrado Tarkiz Fui citar Hanna Hanna'a Felicitar Hanna'u Achu KUMman Aschu KUMman Hούμε なら Abydu Acontecer 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 Saúde Acelha Saúde Acelha Capacete Huda Capacete Huda Capacete Huda Capacete Huda Util Mo'awin 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 Ocultar História 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 Buraco 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 Honesto Só Didiq Honesto Honesto Ruszi Sadiq Honesto Sadiq Honra Sharaf Honra Sharaf Honra Sharaf Honra Sharaf Contudo Com tudo Contudo 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 Acontecer Acontecer Yahdoth Acontecer Yahdoth Saood Assocha Saood Assocha Capacete Khuda Capacete Khuda Util Mo'awen, Musa'aid, Mefid, Fa'ilun Khair Util Mo'awen, Musa'aid, Mefid, Fa'ilun Khair Ocultar Ocultar Ikhfa' Ocultar Ikhfa' Historia At-tariq Historia At-tariq At-tariq Burak Burak Al-fajwa Burak Al-fajwa Onisto Sadiq Onisto Onisto Sadiq Onra Sharaf Onra Sharaf Contudo Contudo Machucar Jureh Machucar Jureh Machucar Jureh Imagina Tachayyun Imagina Tachayyun Imagina Tachayyun Imagina Tachayyun Important 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 Mohim Introduzir Taqdim Introduzir Taqdim Introduzir Taqdim Introduzir Taqdim Inventar Ihtara Inventar Ihtara Inventar Inventar Trabalho Junte-se Inventar Chave Conduzir Conduzir Pressa Ajal Pressa Ajal Machucar Jurex Machucar Jurex Imagina Tachayun Imagina Tachayun Importante Mohim Importante Mohim Introduzir Taqdim Introduzir Taqdim Inventar 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 Trabalho Waditha Trabalho Waditha Junte-se Inventar Inventar Junte-se Inventar Chave Mifteah Chave Mifteah Conduzir Conduzir Guiada Conduzir Guiada Sair Roder Sair Roder Sair Roder Esquerda Aliaser Esquerda Aliaser Esquerda Aliaser Esquerda Aliaser Aliaser Linha Hot Linha Hot Linha Hot Linha Linha Hot Usso Istemear Usso Istemear Usso Usso Istemear Trancar Kufir Trancar Kufir Trancar Kufir Trancar Kufl Perder-se Tarcer Perder-se Tarcer Perder-se Tarcer Perder-se Tarcer Importam Cheio Importam Cheio Importam Cheio Importam Cheio Refeição Wejba Refeição Wejba Refeição Wejba Refeição Wejba Significar Ta'ni Significar Ta'ni Significar Ta'ni Significar Ta'ni Maio Wasabt Maio Wasabt Maio Wasabt Maio Wasabt Sair Sair Roder Sair Roder Esquerda Aliacer Esquerda Aliacer Linha Hot Linha Hot Osso Estamear Osso Estamear Trancar Cufl Trancar Cufl Perder-se Tarcer Perder-se Tarcer Importam 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 Che Refeição Wejba Refeição Wejba Significar Ta'ni Significar Ta'ni Maio Maio Westabt Maio Westabt Westabt Isvissão Ard Isvissão Ard Isvissão Ard Isvissão Ard Erro Hot Erro Hot Erro Hot Erro Hot Misturar Mezj Misturar Mezj Misturar Mezj Misturar Mezj Nação Al-Ummah Nação Al-Ummah Nação Nação Al-Ummah Precisar Bechajatin Bechajatin Ilha Precisar Bechajatin Ilha Precisar Bechajatin Ilha Ilha Vizinho Al-Girão Vizinho Al-Girão Al-Girão Vizinho Al-Girão Vizinho Al-Girão Sobrinho Ibn-Ummah Sobrinho Ibn-Ummah Sobrinho Ibn-Ummah Sobrinho Ibn-Ummah Min-Gai La-A-Had Min-Gai La-A-Had Min-Gai La-A-Had Min-Gai La-A-Had Romance Riwaya Romance Riwaya Romance Riwaya Romance Riwaya Oficial Bobit Oficial Bobit Oficial Bobit Oficial Dóbit Exibição Ard Exibição Ard Erro Chata Erro Chata Misturar Mesj Misturar Mesj Nação Al-Umm Nação Al-Umm Precisar Behajatin ila Precisar Behajatin ila Vizinho Al-Girán Vizinho Al-Girán Sobrinho Ibn Akh Sobrinho Ibn Akh Mingai La-A-X No-I-N-Gay 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 Ruaia Romance Ruaia Oficial Vabit Oficial Vabit Sao Faqop Sao Faqop Sao Faqop Sao Faqop Opnião Ra'i Opnião Ra'i Opnião Ra'i Opnião Ra'i Ordem Poleb Ordem Poleb Ordem Poleb Ordem Póleb Próprio Há soten Próprio Há soten Próprio Há soten Próprio Há soten Tânela Máclá Tânela Máclá Tânela Máclá Tânela Máclá Perfeito Fíjh sonilá Há wén 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 Próprio Fátra Períúdo Fátra Períúdo Fátra Períúdo Fátra Lugar Colocar Máclá 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 Lugar Colocar Máclá Lugar Colocar Máclá Máclá Plantar Nebét Plantar Nebét Plantar Nebét Plantar Nebét Só Fá cop Só Fá cop Opinión Rá Opinión Rá Órdei Póleb Órdei Póleb Próprio Há soten Próprio Há soten Panela Máclá Panela Máclá Máclá Perfeito 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 Período Fátra Período Fátra Lugar Colocar Máclá Lugar Colocar Máclá Plánu Plánu Chut Plánu Chut Plantar Nebét Plantar Nebét Prazer Bíkulli Surúr Prazer Bíkulli Surúr Prazer Bíkulli Surúr Prazer Bíkulli Surúr Póima Qasídatan Póima Qasídatan Póima Qasídatan Póima Qasídatan Pól Amúd Pól Amúd Pol Amúd Pol Amúd Educado Mi'edab Educado Mi'edab Educado Mi'edab Educado Mi'edab Poluir-se Talawas Poluir-se Talawas Poluir-se Talawas Poluir-se Talawas Cartão-postal Bitaqa ton baridia Cartão-postal Bitaqa ton baridia Cartão-postal Bitaqa ton baridia Cartão-postal Bitaqa ton baridia Derramar Yasub Derramar Yasub Derramar Yasub Derramar Yasub Poder Cua Poder Cua Poder Cua Poder Cua Pratica Mumerose Pratica Mumerose Pratica Mumerose Pratica Mumerose Públicum Públicum Pat glasses Públicum 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 Prazer Prazer Poema Quasí-da-ten Polo Polo Amoed Educado Mi'idab Educado Mi'idab Poluir-se Talawas Poluir-se Talawas Cartão-Postal Bitaqatun Baridia Cartão-Postal Bitaqatun Baridia Derramar Yasub Derramar Yasub Poder Cua Poder Cua Prática Muma-ro-se Prática Muma-ro-se Público Ámatan Público Ámatan Ciência Ulem Ciência Ulem Ciência Ulem Cheiro Raiha Cheiro Raiha Cheiro Raiha Cheiro Raiha Raiha Omega Raiha recuperar Raiha lumber Raiha Baris Raiha 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 Comandu Advertir Nuffin Supurar A'tagallubu ala Supurar A'tagallubu ala Supurar A'tagallubu ala Supurar A'tagallubu ala Arrepender-se Nade-me Arrepender-se Nade-me Arrepender-se Nade-me Arrepender-se Nade-me Prever Tanaba Prever Tanaba Prever Tanaba Prever Tanaba Evitar Tejanab Evitar Tejanab Evitar Tejannab Evitar Tejannab Ciência Ulem Ciência Ulem Cheiro Raiha Cheiro Raiha Recuperar Istiadatan Recuperar Istiadatan Comando Amor Comando Amor Advertir Hazar Advertir Hazar Realizar Nuffin Realizar Nuffin Supurar Attagallubu ala Supurar Attagallubu ala Arrepender-se Nade-me Arrepender-se Nade-me Prever Tanaba Prever Tanaba Evitar Tejannab Evitar Tejannab Abelir Elroa Amelir Ele roa Amelir Elroa Amelir Elroa Revolar Cashf Revolar Cashf Revolar Cashf Revolar Persuadir Olhar Procurar 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 Transmissão Bece Transmissão Bece Transmissão Bece Transmissão Bece Rejeitar Rufid Rejeitar Rufid Rejeitar Rufid Rejeitar Rufid Negligenciar Tutril Negligenciar Tutril Negligenciar Tutril Negligenciar Tutril Incluir Teto Teto Men Incluir Teto Bom Men Incluir Teto Bom Men Incomodar Tozais Incomodar Tozais Incomodar Tozais Abelir Abelir Elgá Elgá Abelir Revelar Kechf Revelar Kechf Persuadir Aqna'an Persuadir Aqna'an Olhar Tahdiq Olhar Tahdiq Procurar Palab Procurar Palab Transmissão Transmissão Beth Transmissão Beth Rejeitar Rufid Rejeitar Rufid Negligenciar Tutril Negligenciar Tutril Incluir Tatabaman Tatabaman Incluir Tatabaman Incomodar Tozais Incomodar Tozais Lanciamento Itlaquus Saroh Lanciamento Itlaquus Saroh Lanciamento Itlaquus Saroh Lanciamento Itlaquus Saroh Cura Shifah Cura Shifah Cura Shifah Cura Shifah Demitirse Istakal Dmitirse Estakal Dmitirse Istakal Dmitirse Istakal Dmitirse Istakal Justa DmitICA Dmitsome Dmit desaparecer Ittale Taflus D trying to Tschats Descarte Sair Prevalecer Inicial 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 Mabda'i Fundição Insahar Fundição Insahar Fundição Insahar Fundição Insahar Lancemento Itlaku's Sarah Lancemento Itlaku's Sarah Kura Shifa Kura Shifa Dmitir's Istaqal Dmitir's Istaqal Impor Tharud Impor Tharud Justa 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 Doiq Justa Doiq Descarte 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 Tachlos Sair Istakal Sair Istakal Prevalecer Prevalecer Sair Prevalecer Sair Inicial Mabda'i Inicial Mabda'i Fundição Insahar Fundição Insahar Movimento Movimento Haroka Movimento Haroka Movimento Haroka Movimento Haroka Vizunhança Hai Vizunhança Hai Vizunhança Hai Vizunhança Hai Transbordar Feide Transbordar Feide Transbordar Feide Transbordar Feito Propor Ecutarar Propor Ecutarar Propor Ecutarar Propor Ecutarar Lembrar Teve que ir Lembrar Teve que ir Lembrar Teve que ir Lembrar Teve que ir Restringir Bitaqeed Restringir Bitaqeed Restringir Bitaqeed Restringir Bitaqeed Permanecer Yabqa Permanecer Yabqa Permanecer Yabqa Permanecer Yabqa Ocans Nipoq Ocans Nipoq Ocans Nipoq Ocans Nipoq Perfissão Mirna Perfissão Mirna Perfissão Mirna Perfissão Mirna Permissão El-Idn Permissão El-Idn Permissão El-Idn Permissão Movimento Hároca Movimento Hároca Vizinhança Hay Vizinhança Hay Transbordar Feid Transbordar Feid Propor Icterach Propor Icterach Lembrar Tadkir Lembrar Tadkir Restringir Bitaqid Restringir Bitaqid Permanecer Yabqa Permanecer Yabqa Ocance Nitaq Nitaq Ocance Nitaq Profissão Mihna Profissão Mihna Permissão El-Eden Permissão Permissão El-Eden Proteger 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 Vetextar Al-Kashf Vetextar Al-Kashf Vetextar Al-Kashf Vetextar Al-Kashf Dekorat Tazinin Dekorat Tazinin Dekorat Tazinin Dekorat Tazinin Fturu Mustakbel Fturu Mustakbel Fturu Mustakbel Fturu Mustakbel Sidad Natal Masqad Ras Sidad Natal Masqad Ras Sidad Natal Masqad Ras Sidad Natal Masqad Ras Muitos. قطعة أرض máquina آلة máquina آلة máquina آلة máquina آلة gmaario dowa gmaario dowa gmaario dowa gmaario dowa natureza طبيعة natureza طبيعة natureza طبيعة natureza طبيعة proteger yaحمil proteger yaحمil detektar الكشف detektar الكشف تقرار تزين تقرار تزين افتورو مستقبل 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 Cidade Natal Mesca do raço Cidade Natal Mesca do raço Pontapé Rocla Pontapé Rocla Muito Quita-a-to-arde Muito Quita-a-to-arde Máquina Álá Máquina Álá Remédio Dauá Remédio Dauá Natureza Tabiata Natureza Animal 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 Pessoa 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 Nessário Baruri Nessário Baruri Nessário Baruri Nessário Baruri Febre Humah Febre Humah Humah Febre Humah Fogo Nar Fogo Nar Fogo Nar Fogo Nar Fresco Pazig Fresco Pazig Fresco Pazig Fresco Pazig Presente Hediatun Majjaniya Presente Hediatun Majjaniya Presente Hediatun Majjaniya Presente Hediatun Majjaniya Habilidade Habilidade Passatempo Passatempo Queimar Hark Queimar Hark Queimar Hark Queimar Hark Animal Hayaoanulias Animal Hayaoanulias Psoa Shax Psoa Shax Nessario Baruri Nessario Baruri Febre Huma Febre Huma Fogo Nar Fogo Nar Fresco Pazij Fresco Pazij Presente Hediatun Majjaniya Presente Hediatun Majjaniya Habilidade 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 Majjaniya Mahjaniya Passatempo Riwaya Passatempo Riwaya Queimar Hark 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 Dinhairu Dinheiro 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 Empresa Xerica Xerica Empresa Xerica Empresa Xerica Al control Murakabah Al control Murakabah Al control Murakabah Al control Murakabah Urar Saler Urar Soler Urar Soler Urar Soler Problema Musquilla Problema Musquilla Problema Musquilla Problema Musquilla Promessa Mad Promessa Mad Promessa Mad Promessa Mad Questionnaire That Questionnaire Questionnaire Loves Questionnaire Let's Loves Relâchar Al-Istar-i-cha Reparar Yassloch Reparar Yassloch Reparar Yassloch Reparar Yassloch Repetir 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 Carrer Repetir Carrer Repetir Carrer Dinheiro Esso yuletun noqdiya Dinheiro Esso yuletun noqdiya Empresa Xerica Empresa Empresa Xerica Al-Control Muraqaba Al-Control Muraqaba Urar Soler Urar Soler Urar Problema Musquilla Problema Musquilla Promessa Mad Promessa Mad Questionario Lourze Questionario Lourze Lourze Glashar Glashar Alistariah Glashar Alistariah Glashar Geparar Yassloch Glashar 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 Carrir Respeito Ihtiram Respeito Ihtiram Respeito Ihtiram Respeito Ihtiram A principal Al-assassia A principal Al-assassia A principal Al-assassia A principal Al-assassia Explicação Tafsir Explicação Tafsir Explicação Tafsir Explicação Tafsir Entrega Esteslam Entrega Esteslam Entrega Esteslam Entrega Esteslam Juvunil Juvunil Hadass Juvunil Hadass Juvunil Juvunil Hadass É normal É normal. Propaganda. 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 Complexo. Marocab. Complexo. Marocab. Complexo. Marocab. Complexo. Marocab. Etoile. Tayeire. Etoile. Tayeire. Etoile. Tayeire. Conflito. Nisere. Conflito. Nisere. Conflito. Nisere. Respeito. Ehtiram. Respeito. Ehtiram. A principal. A principal. R-E-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce-Ce. Explicação. Tafsir. Explicação. Tafsir. Entrega. Esteslam Entrega Esteslam Juvenil Hadath Juvenil Hadath É normal Gairi tobiha É normal Gairi tobiha Propaganda Al-A'lainat Propaganda Al-A'lainat Complexo Marocab Complexo Marocab Atual Tayar Atual Tayar Conflito Nisar Conflito Nisar Desastre Quereza Desastre Quereza Desastre Quereza Desastre Quereza Unicum Farid Unicum Farid Unicum Farid Unicum Farid Estut Estud 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 Duh Estud Duh Estud Concurso 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 Máhali Segrado Mقدas Segrado Mقدas Segrado Mقدas Segrado Mقدas Resolut Házem Resolut Házem Resolut Házem Resolut Házem Antigo Ateak Antigo Ateak Antigo Ateak Antigo Ateak Educação Ateak Ateak Educação Ateak Ateak Educação Ateak Ateak Educação Ateak Ateak Presa Therisa Presa Parisa Nariz Praisa Therisa Presa Farisa Desastre Quérita Desastre Quérita Único Farid Único Farid Astuto Dárit Astuto Dárit Concurso Monácaça Concurso Monácaça Nativo Machalí Nativo Machalí Sagrado Muqaddes Sagrado Muqaddes Resoluto Hazem Resoluto Hazem Antigo Atiq Antigo Atiq Educação At-Talim Educação At-Talim Presa Presa Fariçah Presa Fariçah Crescimento Numu Crescimento Numu Crescimento Numu Crescimento Numu Justiça Adalha Justiça Adalha Justiça Adalha Justiça Adalha Gutei na Namat Gutei na Namat Gutei na Namad Routina Namad Função Wazifa Função Wazifa Função Wazifa Função Wazifa Média Muaddal Média Muaddal Média Muaddal Média Muaddal Temperatura Deraja tu l-harara Temperatura Deraja tu l-harara Temperatura Deraja tu l-harara Temperatura Deraja tu l-harara Noção Réal-a 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 Rápido Seria Rápido Seria Rápido Seria Rápido Seria Questão Alquaduia Questão Alquaduia Questão Alquaduia Questão Alquaduia Fouco Alterquiz Fouco Alterquiz Fouco Alterquiz Fouco Alterquiz Crescimento Numô Crescimento Numô Justiça Adalatan Justiça Adalatan Rotina Rotina Namad Rotina Namad Fusão Função Wazifa Função Wazifa Média Muaddal Média Muaddal Temperatura Temperatura Darajatul Harara Temperatura Darajatul Harara Noção 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 Rápido Seria 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 Questão Alquaduia Questão Alquaduia Fouco Fouco Alterquiz Fouco Alterquiz Môd Alwada Môd Alwada 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 Despeza Masroof Despeza Masroof Despeza Masroof Despeza Despeza Masroof Confiança Aptimad Confiança Aptimad Confiança Aptimad Confiança Aptimad Aptimad Ifaitu Tأثير Ifaitu Tأثير Ifaitu Tأثير Ifaitu Tأثير Escobu Mitoaq Escobu Mitoaq Escobu Mitoaq Escobu Mitoaq Contato Ittasol Contato Ittasol Contato Ittasol Contato Ittasol Kusau Sum Kusau Sum Kusau Sum Kusau Sum Timor Ruab Timor Ruab Timor Ruab Timor Ruab Controversia Jidal Controversia Jidal Controversia Jidal Controversia Jidal Governo Governo Conmys Governo El Hbuto Governo Al-Hukumi Modo Al-Wadah Modo Al-Wadah Despesa Masroof Despesa Masroof Confiança Atimad Confiança Atimad Efeito Ta-fir Efeito Ta-fir Escopo Nitaq Escopo Nitaq Contato Contato Ittasil Contato Ittasil Coção Sum Coção Sum Timor Ruab Timor Ruab Controversia Controversia Gidal Controversia Gidal Governo Al-Hukumi Governo Al-Hukumi Su Saúdo Sale Saúdo 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 Gägrä Co-a-da Regra Co-a-da 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 Segura Amina Segura Amina Segura Amina Segura Amina sal molh sal 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 salvo 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 pont ahraz ha'dafan pont ahraz ha'dafan pont ahraz ha'dafan pont ahraz ha'dafan sgred sr sgred 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 fras jumlatun wa hakama ala 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 bi'aas pri'aq be peli'aq el adido min de varias el adido min de varias el adido min compartilhar xeroc compartilhar xeroc compartilhar xeroc sólido 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 끝 regla con Bella a regla con Fall'dah seguro emina segura emina sal mol1hsal 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 Salve, 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 ponto. Ahraza hadafan, ponto. Ahraza hadafan, segredo, ser, segredo, ser. Frase, jumlatone wa hakema ala, de várias, al-adidu min, de várias, al-adidu min, Compartilhar, xeroc, compartilhar, xeroc, brilho, yelma, brilho, yelma, brilho, yelma, brilho, yelma, simples. Sinto-os, desi, simples, desi, simples, desi. Desde-a, mund, desde-a, mund, desde-a, mund, desde-a, mund, desde-a, mund, solteiro. Inzilaq Escorregar Inziláq Escorregar Inziláq Escorregar Inziláq Inteligente Daquil Inteligente Daquil Inteligente Daquil Fumaça Dukhan Fumaça Dukhan Fumaça Dukhan Fumaça Dukhan Resolver Hal Resolver Hal Resolver Hal Resolver Hal Em breve Hákada Em breve Hákada Em breve Hákada Em breve Hákada Durido Eltehab Durido Eltehab Durido Eltehab Durido Eltehab Brilho Yelma Brilho Yelma Simples Basit Simples Basit Desde Há Múnd Desde Há Múnd Solteiro Guayro Murtabito Solteiro Guayro Murtabito Escorregar Inzilaq Inzilaq Escorregar Inzilaq Inteligente Váquil Inteligente Váquil Fumaça Fumaça Dukhán Fumaça Dukhán Resolver Hal Resolver Hal Em breve Em breve Hákada Em breve Hákada Durido Eltehab Durido Eltehab Son Sou 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 Barmulho Adliudá Banulho Adliudá Banulho Adliudá Banulho Adliudá Salar Tahaddes Salar Tahaddes Salar Tahaddes Salar Tahadath Especial Khos Especial Khos Especial Khos Especial Khos Sultrar Tuhajjio Sultrar Tuhajjio Sultrar Tuhajj'u Sultrar Tuhajj'u Gastar Enfak Gastar Enfak Gastar Enfak Gastar Enfak Karimbo Khutam Karimbo Khutam Karimbo Khutam Karimbo Khutam Surpresa Mufájaa Surpresa Mufájaa Surpresa Mufájaa Surpresa Mufájaa Cansado Motaabu Cansado Motaabu Cansado Motaabu Cansado Motaabu Susto Ruab Susto Ruab Susto Ruab Susto Ruab Son Son Souate Son Souate Banulho Adliudá Banulho Adliudá Falar Falar Taha Taha Deth Falar Taha Deth Especial Rolse Rolse Especial Rolse Sultrar Taha 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 Gastar Enfak Gastar Enfak Carimbo 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 Kho Tem Surpresa Mufaja'a Surpresa Mufaja'a Cansado Motaabu Cansado Motaabu Susto Ruab Susto Ruab Inteligência Elmukhaberat Inteligência Elmukhaberat Inteligência Elmukhaberat Inteligência Elmukhaberat Conhecer Yajtamah Conhecer Yajtamah Conhecer Yajtamah Conhecer Yajtamah Proceso Mo'alaja Proceso Mo'alaja Proceso Mo'alaja Proceso Mo'alaja Arranha Céu Nataha Sahab Arranha Céu Nataha Sahab Arranha Céu Nataha Sahab Arranha Céu Nataha Friyaz Bessoutin ali Out Bessoutin ali Partida Mubaratan Partida Mubaratan Partida Mubaratan Partida Mubaratan Frequentemente Galiban Frequentement Galiban Frequentement Galiban Frequentement Galiban Eterno Abdi Eterno Abdi Eterno Abdi Eterno Abdi Controlo remoto Eterno Controlo remoto Controlo remoto Eterno Controlo remoto Eterno Eterno المخابرات Inteligência المخابرات Conhecer يجتمع Conhecer يجتمع Proceso معالجة Proceso معالجة Arranha seu Nattaha sahab Arranha seu Nattaha sahab Friado يوم رجاز Friado يوم رجاز Out بسوطن عالي Out بسوطن عالي Partida مبارات Partida مبارات Frequentemente غالبان Frequentemente غالبان Eterno Eterno Abdi Eterno Abdi Controlo remoto Controlo remoto As Vezes بعض الاحيان As Vezes بعض الاحيان As Vezes بعض الاحيان Membro Aldo Membro Aldo Membro Aldo Membro Aldo Anual Senawí Anual Senawí Anual Senawí Anual Senawí Warijay El Asli Warijay El Asli Warijay Warijay El Asli Dekada Aqqid Dekada Aqqid Dekada Aqqid Dekada Aqqid Germe Bizura Germe Bizura Germe Bizura Germe Bizura Definição Ferif Definição Ferif Definição Ferif Definição Ferif Sul Sul Janub Sul Janub Sul Janub Sul Janub Passado 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 El Mardi Passado El Mardi Passado El Mardi Precioso Precioso Famine Precioso Famine Precioso Famine Precioso Famine As Vezes As Vezes Ba'dul Ahyan As Vezes Ba'dul Ahyan Membro Anual Anual Sanawii Anual Sanawii Origem El Asli Dekada Aqqid 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 Germe Bidura Germe Bidura Bidura Definição Ferif Definição Ferif Ferif Sul Janub Janub Sul Janub Passado El Mardi Passado El Mardi Precioso Famine Precioso Famine Sábio Hakim Savio Hakim Savio Hakim Savio Hakim Proza Nathur Proza Nathur Proza Nathur Proza Nathur Arithmatica 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 Amiral Almirante Amiral Instrutivo Ta'limi Instrutivo Ta'limi Instrutivo Ta'limi Instrutivo Ta'limi Aftar Tu'fer Aftar Tu'fer Aftar Tu'fer Aftar Tu'fer Casamento Zawaj Casamento Zawaj Casamento Zawaj Casamento Zawaj Jóia Jóhara 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 Gifúrdiu Mélgö Gifúrdiu Mélgö Gifúrdiu Mélgö Refúzio Melja Knoto Chegab Knoto Chegab Knoto Chegab Knoto Chegab Savio Hakeem Savio Hakeem Prosa Nathur Prosa Nathur Arithmatyka Almulukhisab Arithmatyka Almuukhisab Amirant Amiral Amirant Amirahal Instrutivo Ta'alimi Instrutivo Ta'alimi Afetar Tu'fer Afetar Tu'fer Casamento Zawaj Casamento Zawaj Joia Jauhara Jauhara Refugio Melge Refugio Melge Tu'luto Chegob Tu'luto Chegob Biogum Ahyai Biogum Ahyai Biogum Ahyai Biogum Ahyai Comparecer Hadar Comparecer Hadar Comparecer Hadar Hadar Comparecer Hadar Netro Muhaid Netro Muhaid Netro Muhaid Netro Muhaid Instrumento Sok Sok Instrumento Sok Instrumento Sok Instrumento Sok Autor Muhaid Autor Muhaid Autor Muhaid Autor Autor Muhaid Muhaid Unanim Dilijma'a Unanim Dilijma'a Unanim Dilijma'a Unanim Dilijma'a Descent Descente 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 Nutrição Taghviyatan Nutrição Taghviyatan Nutrição Taghviyatan Nutrição Taghviyatan Logritu Belchott Al-Ariyad Nogritu Bilchott Al-Ariyad Logritu Bilchott Al-Ariyad Logritu Bilchott Al-Ariyad Contemporane Ma'asr Contemporane Ma'asr Contemporâneo Ma'asr Contemporâneo Ma'asr Biogun Ahyai Biogun Ahyai Comparecer Hadar Comparecer Hadar Neutro Muhayyad Neutro Muhayyad Instrumento Soq Instrumento Soq Autor Mu'allaf Autor Mu'allaf Unanim Dil-Ijma'a Unanim Dil-Ijma'a Descente Laiq Descente Laiq Nutrição Taghdiyatan Nutrição Taghdiyatan Nogrito Bilhkottel Arid Nogrito Bilhkottel Arid Contemporâneo Ma'asr Contemporâneo Ma'asr Marinha Al-Quetul Bahriya Marinha Al-Quetul Bahriya Marinha Al-Quetul Bahriya Marinha Al-Quetul Bahriya Historiador Mu'erroch Historiador Mu'erroch Historiador Mu'erroch Historiador Mu'erroch Kriatura Makhlouq Criatura Makhlouq Criatura Makhlouq Criatura Makhlouq Simbouloum Rams Simbouloum Rams Simbouloum Rams Simbouloum Rams Clouboum Criatura Makhlouq Makhlouq Ficção Makhlouq Az-Zakar Masculino Az-Zakar Masculino Az-Zakar Masculino Az-Zakar Laboratório Makhlouq Laboratório Makhlouq 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 Laboratório Makhlouq 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 Imaginação Koyal Imaginação Koyal Imaginação Imaginação Céu lua Marinha Marinha Historiador Criatura Makhlouq Simbolu Roms Simbolu Roms Globo Karihar do yeh Globo Karihar do yeh Ficção Masculino Masculino Laboratório Mocteber Mocteber Imaginação Real Imaginação Real Céu lua Zinzénacan Célula Zinzénacan Honestidade Aména Honestidade Aména Honestidade Aména Honestidade Aména Prejuízo Boror Prejuízo Boror Prejuízo Boror Prejuízo Boror Independencia Istiqlal Independencia Istiqlal Independencia Istiqlal Independencia Istiqlal Classificação. Mortaba. Classificação. Mortaba. Classificação. Mortaba. Classificação. Mortaba. Fortuna. Sorua. Fortuna. Sorua. Fortuna. Sorua. Ftuna Tharwa Llechu Qamama Llechu Qamama Llechu Qamama Llechu Qamama Fundu Elamual Fundu Elamual Fundu Elamual Fundu Elamual Esjuda Musaada Esjuda Musaada Esjuda Musaada Esjuda Musaada Ruvaja Iaada tu naza ruvaja Ruvaja Iaada tu naza Ruvaja Iaada tu naza Ruvaja Iaada tu naza Iaada tu naza Ritmo Sura'a Ritmo Sura'a Ritmo Sura'a Ritmo Sura'a Honestidad Honestidad Amana Honestidad Amana Prejuizo Prejuizo Boror Prejuizo Boror Independencia Istiqlal Independencia Istiqlal Classificação Classificação Mortaba Classificação Mortaba Fortuna Sura'a Fortuna Sura'a Llechu Qamama 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 Ajaada 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 Musa'a Ruvaja Iaada tu naza Ruvaja Iaada tu naza Ritmo Sura'a Ritmo Sura'a Solo Torbe Solu Torbe Solu Torbe Solu Torbe Enigma Ilhoz Enigma Ilhoz Enigma Ilhoz Enigma Lhoz Projeto Meshrua Projeto Meshrua Projeto Meshrua Projeto Meshrua Enredo Quito'a Enredo Quito'a Enredo Quito'a Enredo Quito'a Reliqia Aza'r Muqadda's Reliqia Aza'r Muqadda's Reliqia Aza'r Muqadda's Aza'r Muqadda's Mistério Lhoz Mistério Lhoz Mistério Lhoz Mistério Lhoz Tendência Ettijai Tendência Ettijai Ettijai Tendência Ettijai Tendência Ettijai Paukun Elmasra'h Paukun Elmasra'h Paukun Elmasra'h Pauco Almasra Mito Ustura Mito Ustura Mito Ustura Mito Ustura União Al-Attexad União Al-Attexad União Al-Attexad União Al-Attexad Solo Turba Solo Turba Enigma Luz Enigma Luz Projeto Meshrua Projeto Meshrua Enredo Quito'a Enredo Quito'a Relíquia Ather Mucaddes Relíquia Ather Mucaddes Mistério Luz Mistério Luz Tendencia Atexah Tendencia Atexah Palco Pauco Al-Masrach Pauco Al-Masrach Mito Ustura Mito Ustura União Al-Attexad União Al-Attexad Sibor Nekha Sibor Nekha Sibor Nekha Sibor Nekha Sement Biduro Sement Biduro Sement Biduro Sement Biduro Nuivat Alirtibout Nuivad Alirtibout Nuivad Alirtibout Nuivad Alirtibout botão, zer, botão, zer, botão, zer, botão, zer, calendário, calendário, campanha, 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 camp Pauzinho Limpar Treinador 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 Seubor Cebores Semente Noivado Noivado Botão Zer Botão Zer Calendário Ettaquim Calendário Ettaquim Campanha Hamlet Campanha Hamlet Campeão Batal Campeão Batal Pauzinho Aude Pauzinho Aude Limpar Noivado Limpar Noivado Treinador Mudar 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 continuar estamer continuar 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 estamer dificuldade suouba dificuldade suouba dificuldade suouba dificuldade suouba autaroni eléctroni 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 espero Espero. Alimentação. Terviaten. Alimentação. Terviaten. Alimentação. Terviaten. Alimentação. Terviaten. Voar. Toyarão. Voar. Toyarão. Voar. Toyarão. Voar. Toyarão. Fluxo. Tedefuk. Fluxo. Fluxo. Tedefuk. Fluxo. Tedefuk. Fluxo. Tedefuk. Idiota. Mas nun. Idiota. Mas nun. Idiota. Mas nun. Idiota. Mas nun. Congelar. Tujammed Congelar Tujammed Congelar Tujammed Congelar Tujammed Bussola Bússola 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 Continuar Estamar Continuar Estamar Dificuldade Soğuba Dificuldade Soğuba Eltrónico Electrónico Eltrónico Electrónico Espero Tuaqa Espero Tuaqa Alimentação Toghviatan Alimentação Toghviatan Toghviatan Fluxo Fluxo Tadefuk Fluxo Tadefuk Idiota Majnun Idiota Majnun Congelar Tujammed 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 Amizad Amizad Sodaqa Amizad Sodaqa Amizad Amizad Sodaqa Mubilya 3 Mubilya 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 éthidental Mubilya Mubilya Múbilya Mubilya Mubilya what is it matter? Cesen Ganho absent Ganho absent Ganho relación Galeria sala-arb Galeria sala-arb Galeria sala-arb Galeria sala-arb Vem ir, jama'a, guarda, hérs, guarda, hérs, guarda. Hérs, em geral, bicháclin am, em geral, bicháclin am, em geral, bicháclin am, convite, ga'a, convite, ga'a, convite, ga'a, convite, ga'a, alegria, feroch, alegria, feroch, alegria, feroch, Criança, tifn, criança, tifn, criança, tifn, amizade, sadaqa, amizade, sadaqa, mobília, Athafulmanzil Mobília Athafulmanzil Ganho Cast Ganho Cast Galeria Galeria Sala Ard Galeria Sala Ard Vinir Jama'a Vinir Jama'a Guarda Herce Guarda Herce Em geral Bichaklin'am Em geral Bichaklin'am Convite Da'a Convite Da'a Da'a Alegria Feroch Alegria Feroch Criança Tiflu Criança Tiflu Gainu Memleka Gainu Memeleka Gainu Memleka Gainu Memleka Kondycimiento Alde'a Kondycimiento Conhecimento. Al-ma'ruf. Conhecimento. Al-ma'ruf. Conhecimento. Al-ma'ruf. Parece. Yushbe. Parece. Yushbe. Parece. Yushbe. Parece. Yushbe. Ser bom para. Conhecimento. Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Conhecimento. Rovista. Majola. Rovista. Rovista. Provista Jereit Tadbier 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 Quezat Tuzowj Quezat Tuzowj Quezat Tuzowj Quezat Tuzowj Memoria Thakira Memoria Thakira Memoria Thakira Memoria Thakira Oceano Mohit Oceano Mohit Oceano Mohit Oceano Mohit Oceano Mohit Microscópio Meghar Reino Memleka Reino Memleka Conhecimento Conhecimento Elma'ruf Conhecimento Elma'ruf Parece Yushbe Parece Yushbe Ser 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 Para Ser Bom Para Conhecimento Elma'ruf Revista Majola Revista Majola Gerir Gerir Tadbiyr Gerir Tadbiyr Kazar Tuzowj Kazar Tuzowj Tuzowj Memoria 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 Oceano Mohit Oceano Mohit Microscópio Misher Microscópio Misher Meio-noite Meio-noite Temporada Elmaussem Temporada Elmaussem Temporada Temporada Beira Estádio 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 Mala Universidade Jamea Universidade Jamea Universidade Jamea Universidade Jamea Dieta Himea Dieta Himea Dieta Himea Dieta Himea Mince Aql Mince Aql Mince Aql Mente Aql Missão Burima Missão Burima Missão Burima Missão Burima Atividade Nasha Nasha Atividade Nasha Atividade Nasha Atividade Nasha Passar Elbashari Passar Elbashari Passar Passar Elbashari Passar Elbashari Passar Elbashari Meia Noite Montessofu Lail Meia Noite Montessofu Lail Temporada Elmausim Temporada Elmausim Elmausim Beira Hatha Beira Hatha Estadio Malhad Estadio Malhad Universidade Universidade Jamea Universidade Jamea Dieta Hymia Dieta Hymia Mente Aql Mente Aql Missão Mohima Missão Mohima Mohima Atividade Nashaab Atividade Nashaab Nashaab Passar Elbashari Passar Elbashari Elbashari Pissajai Pissajairo Rockib Pissajairo Rockib Padronizar Namat Padronizar Namat Padronizar Namad Padronizar Namad Paz Salam Paz Salam Paz Salam Paz Salam Porcento Porcento Nasabuhu Miowi Porcento Nasabuhu Miowi Porcento Nasabuhu Miowi Fato Souratun Fotografia Fato Souratun Fotografia Fato Souratun Fotografia Fot Souratun Fotografia Iska Torm Iska Torm Iska Torm Iska Torm Yulansia Enakotan Yulansia Enakotan Yulansia Enakotan Yulansia Enakotan Plastico Plastic Plastico 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 Armadilha 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 Fá Possível Múnken Possível Múnken Possível Múnken Possível Múnken Pissageiro Róquib Pissageiro Róquib Padronizar Nemat Padronizar Nemat Paz Salam Paz Salam Porcento Nassabuhu mi-awi-eh Porcento Nassabuhu mi-awi-eh Foto Souratun Fotografia Foto Souratun Fotografia Isca Ta'am Isca Ta'am Elegândia Elegância Elegância Plástico 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 Armadilha armadilha possível 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 maschuk 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 elogiu muder ilogiu muder ilogiu muder ilogiu muder preparar ead preparar ead preparar Eعداد Preparar Eعداد Receber Tassellam Receber Tassellam Receber Tassellam Receber Tassellam Registro Sejjel Registro Sejjel Registro Sejjel Registro Sejjel Retorna Erja Retorna Erja Retorna Erja Retorna Erja Rosseiro Quiletuladib Rosseiro Quiletuladib Rosseiro Quiletuladib Rosseiro Quiletuladib Sientifico Sientifico Ailmi Sientifico Ailmi Sientifico Ailmi Sientifico Ailmi Sientifico Ailmi Almei Váter Albeyanat Váter Albeyanat Váter Albeyanat Váter Albeyanat Albeyanat Zestir Istaslam Zestir Istaslam Zestir Istaslam 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 Pó Maschúq Pó Maschúq Elujiu 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 Preparar E'adad Preparar E'adad Receber Tessalam Receber Tessalam Tessalam Registro Sejjal Registro Sejjal Retorna Erja'a Retorna Erja'a Rusairu Centifiqui Signian Sintifiqu Sejantifiqu Ilimi Ilimi Sejantifiqu Váts Albeyanat Váts Albeyanat Albeyanat Zestir Estaslam Zestir Estaslam Grat Elimcinan Grat Elimcinan Grat Elimcinan Grat Elimcinan Estufa Elbeitul-Axbor Estufa Elbeitul-Axbor Estufa Elbeitul-Axbor Estufa Elbeitul-Axbor Fabla Estora Fabla Estora Fabla Estora Fabla O estúro. Serviço. Elho de met. Serviço. Elho de met. Serviço. Elho de met. Su no lento. Ne a sen. Su no lento. Ne a sen. Sonolento Néasén Sonolento Néasén Rapidez Surá Rapidez Surá Rapidez Surá Rapidez Surá Picante Hair Picante Hair Picante Hair Picante Hair Gzum Mulekos Gzum Mulekos Gzum Mulekos Gzum Mulekos Monumento 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 Degrau ください خطوة de grau خطوة de grau خطوة de grau خطوة gratu alimtinan gratu alimtinan estufa albytul ahbar estufa albytul ahbar fabla ustura fabla ustura serviço alchadamat serviço alchadamat sunulento ne'asane sunulento ne'asane rapidez surah rapidez surah picant ha'ar picant ha'ar resumo mulekos resumo mulekos monumento nasb nasb adhkari monumento nasb adhkari degrau khotwa degrau khotwa pala pala kosh pala kosh pala kosh pala kosh masim masim aqsa masim aqsa masim aqsa masim aqsa kurva koh manhun kurva koh manhun koh v manhun kurva manhun NOT shtikkon temtad shtikkon tamtad shtikko tamtad Esticam. Temtad. Estilo. Calamulmudic. Estilo. Calamulmudic. Estilo. Estilo. Calamulmudic. Bem-sucedido. Nájeh. Bem-sucedido. Nájeh. Bem-sucedido. Nájeh. Bem-sucedido. Nájeh. Conta uma mentira. Yukzib. Conta uma mentira. Yukzib. Conta uma mentira. Conta uma mentira. Yukzib. Blitz. Tadkira. Suspiru. Tunum hud. Suspiru. Tunum hud. Suspiru. Tunum hud. Suspiru. Tunum hud. Motivum. Défah. Motivum. Défah. Motivum. Défah. Motivum. Défah. Palha. Kosh. Palha. Kosh. Máximo. Aqsa. Máximo. Aqsa. Curva. Manhuná. Curva. Manhuná. Esticão. Temtad. Esticão. Temtad. Estilo. Calamul mudiq. Estilo. Calamul mudiq. Bem-sucedido. Nájex. Bem-sucedido. Nájex. Conte-me mentira. Yukzib. Conte-me mentira. Yukzib. Bilhet. Tedkiró. Bilhet. Tedkiró. Suspiru. Tunuhud. Suspiru. Tunuhud. Motivum. Dáfah. Motivum. Dáfah. Líšu. Comama, yudamar, yuhidam. Líšu. Comama, yudamar, yuhidam. Líšu. Comama, yudamar, yuhidam. Líšu. Comama, yudamar, yuhidam. Parceria Parceria Torção Tacharif Despertar Estaiqad Despertar Estaiqad 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 Casamento Háflasawaj Casamento Háflasawaj Casamento Háflasawaj Casamento Háflasawaj Camada Bebqatan Camada Bebqatan Camada Bebqatan Camada Bebqatan Fera Wax Fera Wax Fera Wax Fera Wax Ativo Naschil Ativo Naschil Ativo Naschil Ativo Naschil Com certeza Com certeza B'atekid Com certeza B'atekid Com certeza B'atekid Ataque Hujum Lleixo Qamama, yudamar, yuhdem Lleixo Qamama, yudamar, yuhdem Parceria Amal Parceria Amal Torção Tachrif Torção Tachrif Despertar Estaiqad Despertar Estaiqad Casamento Hafla zawaj Casamento Hafla zawaj Camada Pibqatan Camada Pibqatan Fera Wax Fera Wax Ativo Naschil Ativo Naschil Com certeza Bitaqid Com certeza Bitaqid Ataque Rujum Ataque Rujum Morrer de fome Gere Morrer de fome Gere Morrer de fome Gere Morrer de fome Gere Simbolizar Roms Simbolizar Roms Simbolizar Roms Simbolizar Roms Elv Istihdaf Elv Istihdaf Elv Istihdaf Ou استهداف Lacuna Elfariq Lacuna Elfariq Lacuna Elfariq Lacuna Elfariq Ruga Tujad Ruga Tujad Ruga Tujad Ruga Tujad Reverência Tobijil Reverência Tobijil Reverência Tobijil Reverência Tobijil Patrão patrão raiz patrão raiz patrão raiz patrão raiz agonia sucra agonia sucra agonia sucra curiosidade chubo estitulado curiosidade chubo estitulado curiosidade chubo estitulado interesse faida interesse Fáida Interesse Fáida Interesse Fáida Morrer de fome Já Morrer de fome Já Simbolizar Roms Simbolizar Roms Elf Istíhdaf Elf Istíhdaf Lacuna Elfárqu Lacuna Elfárqu Guga Tujad Guga Tujaid Reverência Tubejil Reverência Tubejil Patrão Raís Patrão Raís Agonia Sucre Agonia Sucre Curiosidade Chubbulistitlá'a Curiosidade Chubbulistitlá'a Interesse Fáida Interesse Fáida Fáida Vyabu Ibluis Vyabu Ibluis Vyabu Ibluis Vyabu Ibluis Bárbaru 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 Colheita Desenhar 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 Perdoar Perdoar Embergir 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 Magia Sáhar Magia Sáhar Magia Sáhar Espada Seif Espada Seif Espada Seif Espada Seif Arma Arma Sela Arma Sela Arma Sela Arma Sela Arma Sela Bárbaro Barbaro Barbarie Colheita Elefendo Catiçós Colheita Elefendo Catiçós Desenhar Desenhar Etdasme Desenhar Etdasme Desenhar Perdoar Gofar Perdoar Gofar Emergir 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 Caricatura 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 Magia Sáhar Magia Sáhar Espada Saif Espada Saif Arma Silah Arma Silah Veículo Murokaba Veículo Murokaba Veículo Murokaba Veículo Murokaba Vembiar Cunbulla Vembiar Cunbulla Vembiar Cunbulla Vembiar Cunbulla Bem-e Bem-estar Proferia Bem-estar Proferia Bem-estar Bem-estar Proferia Proferia Coisa Humor Coisa Lomor Coisa Lomor Coisa Lomor Esquema Mokotit Esquema Mokotit Esquema Mokotit Esquema Mokotit Pompa Pompa Mokotit Pompa Pompa Mokotit Multidão Coisa Multidão Coisa Multidão Coisa Multidão Coisa Galar Bechara Abençoe Parque Abençoe Parque Abençoe Parque Abençoe Parque Veículo Murokkaba Veículo Murokkaba Gumbiar 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 Bem-estar Rofahia Bem-estar Rofahia Coisa Humor Coisa Humor Esquema Mukhatit Esquema Mukhatit Pompa Ibha Pompa Ibha Multidão Kuthro Kuthro Multidão Kuthro Ganância Jusha Ganância Jusha Pele Bechara Pele Bechara Abençoe Abençoe Parque Abençoe Parque Droka Tabadul Droka Tabadul Droka Tabadul Droka Tabadul Unificar Unificar Tauhnid Unificar Tauhnid Unificar Tauhnid Unificar Tauhnid Explorar Yuktashath Explorar Yuktashath Explorar Yuktashath Explorar Yuktashath Explorar Residir Ya Residir Residir Respir 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 ATIATII RESERVA ATIATII RESERVA ATIATII CROSTA CASHIRRA CROSTA 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 CESSAR 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 TRANSMITIR NUCLE TRANSMITIR NUCLE TRANSMITIR Transmitir Choc Sodma 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 Sobrevivência 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 Droga Unificar Tauhinid Unificar Tauhinid Explorar Yuctachaf Explorar Yuctachaf Residir Yaquim Residir Yaquim Reserva Al-Ahtiati Reserva Al-Ahtiati Crosta Cachirra Crosta Cachirra Cachirra Cessar Wacfu Itláq Cessar Wacfu Itláq Transmitir Naql Naql Transmitir Naql Choque Sodma Choque Sodma Sobrevivência Sobrevivência Naql Najah Piquenique Anoziha Piquenique Anoziha Piquenique Anoziha Piquenique Anoziha Aluguel Cachir Aluguel Cachir Aluguel Cachir Aluguel Cachir Completo Ictimel Completo Ictimel Completo Ictimel Completo Ictimel Emissão. 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 Criativo. 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 Reláqu. Criativo. Reláqu. Criativo. Reláqu. Brigo. Rotor. Brigo. Rotor. Brigo. Rotor. Rotor. Mejo. Estrela. Document. Wathiaque. Document. Wathiaque. Document. Wathiaque. Document. Wathiaque. Económicou. Eqtisadiy. Eqnómicou. Eqtisadiy. EqNómicou. Ictissaldi Econômico Ictissaldi Piquenique Anusia Piquenique Anusia Aluguel Cagir Aluguel Cagir Completo Ictimel Completo Ictimel Impressão Tiba'atan Impressão Tiba'atan Criativo Challa'aq Criativo Challa'aq Perigo Retor Perigo Retor Mês Aza Mês Aza Destruir-se Had'am Destruir-se Had'am Documento Wafiqa Documento Wafiqa Econômico Ictissaldi Econômico Ictissaldi Eutricidade Carroba Eutricidade Carroba Eutricidade Carroba Eutricidade Carroba Desvaneça 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 خطأ lidar com miqbad lidar com miqbad lidar com miqbad lidar com miqbad irai batal irai batal irai batal irai batal importar istirad importar istirad importar istirad importar istirad istirad insistir yasr insistir yasr insistir yasr insistir yasr comprimento atún comprimento atún comprimento atún comprimento hoje em dia hoje em dia al waktu lhader hoje em dia al agarrar agarrar e rtut e rtutof e rtutof eutricidade carroba eutricidade carroba desvaneça telesha desvaneça telesha 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 roto culpa roto lidar com lidar com miqbab lidar com miqbab heroi batal heroi batal importar importar estirad importar estirad insistir yasr insistir yasr cumprimento atún cumprimento atún hoje em dia al waqtu lhader hoje em dia al waqtu lhader agarrar e rtutof agarrar e rtutof Vamos lá.